Dessa manhã. Querido, bom dia, Douglas. Bom dia, meu amor. Bom dia a todos os participantes hoje. Já cheguei com a sala cheia, nessa novidade, que é esses encontros online. Eu estava com falha de câmera, tive que entrar esse aí, mas agora já está tudo prontinho aqui. Eu só quero, antes da gente começar, acho que você avisou os participantes aqui, que a gente vai gravar esse encontro. Então, a partir do início, a gente começa aqui a gravação também desse debate. Que, com certeza, vai ser incrível. Eu quero só, para eu poder visualizar aqui na minha tela, todos os nossos participantes da nossa mesa virtual de hoje, se o doutor Francisco Cardoso, só para eu conhecê-lo aqui na minha tela. Ele está por aqui já? Bom, pera, obrigada. Maravilha. Aê, já vi aqui. E o áudio está ótimo. Também o secretário Valdemir Borges. Oba, está ótimo. Sim, estou aqui, Pedro. Perfeito. O áudio também está bem bacana. O doutor Álvaro Manzano, também está por aqui. Bom dia, presente. Oba, a gente faz uma chamada, né, doutor? E o... tem que ser. E aí, e também o doutor Aduardes, assim que eu falo mesmo, eu falo, Tatio, Aduardinho, não? Bom dia, Pedro. Doutor Advardes, presente. Advardes, ótimo. Advardes. Advardes. E para poder atender todo esse tema. E para piorar o cenário, para depois a gente passar já com isso na reunião, nós temos que lidar com o momento de muita tristeza. A gente está com o microfone aberto, né? Acho que de algum participante aqui. Pronto. Então, olha, acho que a gente já vai avisando também para a equipe. Quero só lembrá-los, acho que o Douglas já comentou com vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, algum comentário, ao longo do nosso papo de hoje, vocês podem mandar no chat, aqui ao lado. e vai ser um prazer também poder replicar algumas das inquietações aqui de vocês nessa manhã para os nossos participantes, os nossos debatedores, tá certo? Então, eu já vou começar o nosso encontro, só espero aqui começar o... dar o play aqui para a nossa gravação, e aí a gente já inicia. Obrigada. Muito bom dia, mais um encontro pela informação, pela democracia, política e consciência, mais um encontro, um talk show falando a respeito de eleições, informação e desinformação no nosso país, claro que com o pano de fundo dessa pandemia, que também trouxe muitas reflexões a respeito desse assunto, a pandemia que trouxe muitas reflexões a respeito de informação e desinformação na internet, e claro que para um ano eleitoral, em princípio, né, até o momento eleitoral, essa discussão é ainda mais relevante. Estamos fazendo encontros em todo o Brasil, em todos os estados, encontros muito importantes, com reflexões realmente muito pertinentes a esse nosso momento, e é claro que aqui no Tocantins não vai ser diferente, muito ansiosa para essa conversa. Eu sou Pétria Chaves, eu sou jornalista, e hoje mediadora desse encontro virtual, mas que está sendo um sucesso, às vezes até mais do que o presencial, porque junta muitas pessoas, já temos agora, nesse início, 73 participantes online, um número que sempre acaba crescendo ao longo do encontro, e com muitas inquietações, muitas reflexões, e eu tenho certeza que nessa manhã vai ser dessa maneira também. Esse encontro que é promovido pela Agência Lupa, pelo ITE, Instituto Tecnologia e Equidade, e também pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, eu já deixo aqui, não vou deixar spoiler para vocês, mas olha, todos os encontros têm trazido novas reflexões, acredito que um mosaico de preocupações e inquietações no Brasil inteiro, e eu estou muito ansiosa para saber o que o Tocantins vai trazer para a gente também. Eu sempre começo as nossas rodas de conversa, nesses nossos debates, com o meu Bom Dia, uma apresentação inicial, mas já com uma pergunta, já lançando o que talvez seja o tom desse nosso debate. Então, o nosso primeiro participante debatedor aqui, nessa nossa roda de conversa, é o doutor Francisco Cardoso, ele é diretor-geral do TRE de Tocantins, doutor Francisco, bom dia. Bom dia, Petra. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria saber, já para começar essa nossa conversa agora, assim como a gente viu acontecer justamente nas eleições de 2018, hoje, com essa questão da Covid-19, como eu disse aqui no início, a questão da desinformação, ela é muito clara, preocupa as pessoas, e muitas vezes as pessoas, né, leigas, que não estão envolvidas em nenhum processo público ou político, ficam muito se sentindo de mãos atadas. Queria saber, já para a gente começar e entrar na questão específica do Tocantins, como é que a justiça eleitoral no Estado vem encarando esse desafio, quais talvez tenham sido os problemas ou principais desafios de 2020, talvez já tenha que ser antecipado para esse pleito agora de 2020, 2021. doutor, bom dia. Bom dia, Petra, novamente, bom dia a todos e todas que participam desse importante debate, muito boa a sua pergunta, suas considerações iniciais aí, estou muito feliz de estar participando aqui desse evento. A desinformação, ela é um risco à democracia, às instituições. nós vimos aí agora com essa pandemia do coronavírus, é um exemplo quanto a desinformação pode ser nociva, pode ser perigosa. Muitas vidas foram ceifadas exatamente por informações que vieram totalmente contra a ciência, situações assim, às vezes, que a gente acha absurdas, mas as pessoas acreditam, né? Então, muita gente acha que garejar uma água quente ou tomar um suco de limão que é a vitamina C, você está protegido. e ou certo medicamento, então, tudo isso acaba sendo muito nocivo. E eu faço esse paralelo em relação à desinformação quanto à democracia, exatamente porque é ceifar a vida da democracia, da sociedade, os melhores caminhos que nós podemos tomar se tomarmos decisões com premissos falsos, né? Então, eu acredito que fazendo esse paralelo não há nada mais importante para a gente do que a vida. Então, as informações falsas, como é o tema que nós estamos vendo aqui, a gente pode aprender na pandemia do coronavírus, para o processo de... Um minuto, por favor. Porque acho que abriu algum microfone e a gente não está... Espera aqui. A equipe vai fechar. Muito bom. Pode continuar, doutor. Desculpa. Tudo bem. Acontece, né? Essa nova vida nossa tem isso. Estamos nos adaptando, então, é tranquilo. Não é um prejuízo. Está tudo menos conforme. Então, Petra, respondendo a sua pergunta, o que a Justiça Eleitoral pensou, o que a gente está fazendo, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o nosso órgão central, ele criou um programa de enfrentamento à desinformação, exatamente pela experiência terrível que foi em 2018. E nós aqui, o desembargador Lamonier, nosso presidente, assumiu em julho do ano passado e também, alinhado com esse programa, criou aqui o programa de combate à desinformação na nossa assessoria de comunicação. E esse programa deve exatamente demonstrar a verdadeira imagem da Justiça Eleitoral, que não é aquela que foi falada por muitos, por muitas notícias falsas em 2018. Então, é demonstrar que o processo eleitoral, ele é seguro, ele é transparente. Nós não temos dúvidas nenhuma em relação a isso, né? Em 2018, os ataques da urna eletrônica, a confiabilidade da urna eletrônica foi, assim, uma coisa espantosa. Nunca tínhamos sofrido tantos ataques. Tantos ataques injustos, falsos, sem nenhum fundamento, como até hoje, né? Nós já temos 24 anos de urna eletrônica, somos totalmente confiantes de que não existe como fraudar as eleições. Todas as eleições que fizemos com a urna eletrônica foram os resultados que a população escolheu. Então, mas a população acabou que influenciada por notícias falsas, né? Existem muitos mecanismos de divulgar isso, de divulgar em massa. Esse sistema, ele é complexo, né? Essa questão da desinformação e do combate à dita fake news. Então, ele é muito complexo, esse sistema. Então, existe um profissionalismo, inclusive, para poder atacar ou conseguir objetivos, seja econômicos, financeiros, né? Esteja político. Então, essa rede, ela é muito forte e nós não estávamos preparados para isso. Então, a nossa equipe da Justiça Eleitoral de Tocantins, hoje, está participando desse evento. A minha equipe de gestão, a equipe de todos os cartórios eleitorais do nosso estado, está aqui participando. É a equipe da qual eu tenho o maior orgulho do mundo, porque somos, assim, servidores, assim, independentes, servidores preparados, servidores treinados, que trabalham exatamente em prol da democracia. Nós temos um trabalho super relevante, super nobre. Então, assim, a gente tem orgulho e, embora todos os ataques de 2018, nós mandamos, você tem certeza que no Brasil inteiro, que você percorreu e acompanha, ninguém viu o servidor da Justiça Eleitoral cabra embaixo, em lugar nenhum, porque nós sabemos da relevância do nosso trabalho, da verdade dele, da qualidade dele e é isso que vai sustentar a nossa democracia. Esse papel será cumprido ainda melhor agora que nós sofremos, estamos aprendendo com isso e eu quero até agradecer ao ITE, ao Movimento Combate à Faustão Eleitoral, a Lupa também, o ITE, na pessoa do Márcio, professor Márcio, que fez um curso com a gente aqui durante sete encontros e nos ensinou bastante e aí eu percebi e a gente às vezes fica um pouco assustado quanto é complexo esse sistema, né? E a gente tem uma facilidade de não reconhecer fake news quando aquela opinião que está sendo dita ali falsa, você concorda com ela. Então, ela é uma fake news, mas você acaba não querendo enfrentar como fake news. Eu não quero entrar muito nisso porque eu estou aqui e nossa equipe da Justiça Eleitoral está aqui, mas como espectador, nós temos vários especialistas aqui e a gente quer exatamente aprender como nós devemos nos comportar como Justiça Eleitoral para mostrar a verdadeira imagem da Justiça Eleitoral que é essa que tanto nos orgulha e ajudar o cidadão a fazer a escolha baseada em premissas verdadeiras, fatos verdadeiros. E a gente se coloca aqui à disposição de toda a sociedade para prestar as informações na fonte. Então, os jornalistas que estão participando também aqui, participando do evento à tarde, contem com o TRS Tocantins. A determinação do Magdola Munier é transparência total. Temos várias ações de transparência para a sociedade como um todo e acho que para os jornalistas mais ainda porque são eles que fomentam e que mostram que tem seguidores e acho que é ir ao local de buscar a informação verdadeira. Para isso, nós temos aqui a nossa assessora de comunicação, Paula Bittencourt, que é uma profissional exima, excelente e que faz esse canal e que tem a colaboração de todo esse time que está aqui assistindo e dos demais exatamente para subsidiar a nossa assessoria de comunicação com informações para que ela passe para os outros profissionais da imprensa, informação rápida, que seja ágil, porque eu acho que nesse combate à desinformação a gente também tem que ser ágil e tem que combater exatamente com muita informação de qualidade. E quem tem informação de qualidade sobre o processo eleitoral somos nós que estamos fazendo. Se eu tenho um problema lá numa sessão eleitoral, num rincão de Tocantins, que ninguém sabe o que está acontecendo, começa a surgir um monte de notícia falsa de lá. Mas nosso mesário, e aqui eu quero prestar uma homenagem a todos nossos mesários também, porque eles são protagonistas desse processo e esses mesários têm a informação do que ocorreu de verdade lá. E nós temos informação técnica e nós é que orientamos eles como resolver aquela situação, seja técnica da urna eletrônica ou seja jurídica. nossos juízes eleitorais estão todos atuantes, nosso chefe de cartote para poder prestar informação. Então essa informação ela não será é que eu já asseguro e garanto que isso é política da justiça eleitoral não é só do Tocantins. Em qualquer lugar do Brasil que aconteça algum fato no dia da eleição que fala ah, onde deu problema? Aconteceu isso aquilo outro? Não deixou o plano votar? Você pode ter certeza que a informação dos fatos será dada pela justiça eleitoral de maneira mais transparente possível. Tá bom? Então só reiterando que nós estamos aqui como aprendizes e vamos ficar assistindo para aprender com vocês que são os nossos especialistas. Muito obrigado. Doutor Francisco, maravilhoso, incrível a sua abertura aqui. Você vai voltar para o palco sim porque a gente quer fazer essa roda de conversa mas eu gosto muito do ponto que você toca que para mim é o que mais me chama atenção. Eu acho que de maneira geral por conta das circunstâncias do Brasil hoje talvez do mundo hoje profissões a própria profissão de jornalista talvez uma das mais atacadas hoje em dia mas dá muito orgulho de ver esse ponto que o senhor toca a gente está conversando com o Brasil inteiro e a sua fala já traz isso para o início do nosso encontro que orgulho nos dá conversar e ver a qualidade do trabalho dos servidores públicos do Brasil hoje as pessoas que estão envolvidas com a justiça eleitoral o senhor não está falando isso só porque o senhor é do meio porque o senhor está envolvido nós que estamos acompanhando esses encontros de fora mas envolvidos num projeto maior que é falar a respeito de consciência é realmente gratificante ver o trabalho que vocês da justiça eleitoral estão fazendo então essa parceria acho que é fundamental e a outra questão também são os pilares porque as instituições fortes juntas fortalecem esse sistema então é por isso que esses encontros também são tão importantes acho que essa parceria fundamental para a gente dar o tom do encontro e já sigo com essa com essa ideia para falar também com o Valdemir Jorge Júnior ele é o secretário de tecnologia de informação do TRE Tocantins porque o doutor Francisco falou para a gente Valdemir a respeito dessa questão das urnas e como esse é um assunto muito polêmico a gente vê aí eleição pós eleição isso ser trazido com maior força e abala eu acho que abala a confiança do cidadão do eleitor do processo eleitoral como o doutor Francisco falou é um sistema extremamente seguro então eu queria que você contasse para a gente sendo secretário de tecnologia a respeito do sistema ele é seguro mesmo para que a gente entenda por que que esse sistema sofre tanta crítica vamos colocar assim para pegar leve mas sofre tanto com informação falsa é alvo tão grande nesse processo e queria que você explicasse um pouco para a gente esse funcionamento bom dia bom dia Petra bom dia a todos bem o sistema eleitoral brasileiro ele é fantástico ele é muito seguro extremamente seguro é realmente um sistema inovador no mundo né e o pessoal a gente está vivendo isso cada vez mais essa desinformação né isso em relação a esse processo em 2008 aflorou de uma forma assim gigante a gente teve isso depois a gente veio conhecer e saber que isso está cada é sistêmico né ele foi orquestrado e comunicado a todos de uma forma assim muito violenta para a justiça eleitoral e isso só denigra a imagem da justiça eleitoral de um sistema robusto de um sistema muito forte e prejudica a todos inclusive a democracia sem dúvida o sistema da justiça eleitoral brasileira ele é seguro e todos aqui que conhecem o sistema isso no Brasil inteiro podem afirmar isso o que a gente vê é realmente desinformação e falta de informação muita gente não conhece o processo não conhece o sistema não conhece que existem sim milhões de pessoas envolvidas como o Tiasco comentou desde os mesários aos magistrados que passando pelos servidores colaboradores inúmeros profissionais que trabalham nesse processo e que garantem essa segurança todos juntos nós trabalhamos nessa segurança então ele é um processo extremamente robusto nesse ponto de vista de tecnologia existem inúmeras formas de auditoria inúmeras formas de acompanhamento a população pode auditar verificar com antecedência tem publicidade tem processos de validação de segurança tem processos de auditoria prévia só que as pessoas não conhecem muita gente não conhece esse processo não conhece a fundo a complexidade desse processo assim como a desinformação o sistema eleitoral brasileiro ele é complexo ele é um sistema complexo tem inúmeras variáveis e como as pessoas não conhecem às vezes elas são influenciadas pela desinformação e é que são influenciadas e usam isso de forma até inocente achando que é verdade isso vai contaminando os outros então é importantíssimo isso que o Tiasco comentou é de você saber o que está falando saber o que está na dúvida a desinformação ela é combatida para a gente na justiça eleitoral com muita informação muita informação rápida muita informação transparente né no momento certo que aí com isso a gente consegue combater essas desinformações de uma forma pretêmica isso é importante também porque as pessoas como o Tiasco comentou elas elas acabam divulgando aquilo que é melhor para elas que elas acreditam né e a gente teve isso em 2018 muita gente foi contaminada porque o processo era fraudulento tinha vulnerabilidades e as pessoas foram se contaminando algumas com isso e foram cada vez mais crescendo essa informação até mesmo sempre por falta de informação então é isso que a gente está trabalhando a gente está trabalhando para combater a desinformação com muita informação com muita transparência né de forma que todos consigam cada vez mais conhecer o processo conhecer da segurança do processo eletrônico de votação brasileiro que sem dúvida nenhuma é um dos melhores do mundo agora Valdir só uma questão antes da gente passar a bola para o próximo participante é muito interessante como isso se assemelha muito a questões de fatos jornalísticos e a gente vai provavelmente entrar nisso também nesse encontro o alvo da urna ser tão forte né e as pessoas quererem acreditar eu acho que vocês podem falar mais do que ninguém desse viés de confirmação né da pessoa querer acreditar que o processo é ruim a pessoa querer acreditar que o processo ele é fraudulento vamos dizer assim e as pessoas ficam muito suscetíveis a acreditarem nisso quando surgem esses fatos né queria só que você falasse um pouco disso do que vocês sentem em relação a essa questão porque é um alvo muito fácil de ser batido né e aí a pessoa para ter a informação verdadeira ela precisa recorrer às fontes oficiais ela precisa ir até às vezes até o site da justiça eleitoral ler imprensa com credibilidade tem todo esse processo né sem dúvida sem dúvida esse é um processo bastante complexo quase todas as palestras que a gente participa que a gente fala sobre segurança uma das grandes perguntas que dizem assim mas se o mundo inteiro não tem isso por que que o Brasil tem isso nós que somos inferiores que a gente não tem tecnologia que a gente faz tudo errado por que que a gente tem isso e na verdade é o contrário né a gente tinha uma necessidade que surgiu antes até de outros países e aí foi investido no sistema seguro lá em 95 94 quando começou esses estudos porque a gente precisava disso né e a gente evoluiu realmente num sistema muito bom mas até hoje as pessoas e a pergunta que todo mundo faz no final de qualquer palestra é por que que só o Brasil tem isso na verdade não é verdade é uma desinformação porque isso tem em vários lugares do mundo mas todo mundo tem essa percepção por que que só o Brasil tem isso porque a gente é tão ruim em tudo por que que a gente tem um sistema tão bom é só porque querem nos roubar e na verdade não é né é o contrário é mais uma desinformação isso também é isso também tem a ver com com essa informação com a falta desse conhecimento esse 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 sentimento de inferioridade que a gente tem e aí você traz pra gente um ponto novo aliás doutor Francisco também com essa questão mas você falando dessa cultura essa nossa cultura talvez até de inferioridade querendo então acreditar em qualquer coisa que comprove esse nosso essa nossa sensação de perseguição de inferioridade no caso das urnas isso é importantíssimo acho que a gente vai poder é des né enfim destrinchar bastante aqui nessa manhã agradeço muito essa reflexão inicial aqui Valdemir Valdemir Borges secretário de tecnologia da informação e eu já vou passar a bola então pro doutor Álvaro Manzano procurador regional eleitoral do Tocantins talvez pra gente falar um pouquinho doutor Álvaro dessa sensação também de desafios né em relação a esse nosso ano muitas vezes a gente fala que a democracia e o processo de politização do brasileiro ele vem crescendo hoje por mais polarização que nós tenhamos talvez nunca tenha se debatido tanta política no Brasil mas ainda assim a gente precisa de um refinamento pra justamente entender as informações boas das informações ruins claro que isso é um processo da própria democracia e do amadurecimento do país queria já jogar e lançar pro senhor também no seu ofício sendo procurador da república o que que quais são esses desafios pra esse ano eleitoral em relação a esse tema da desinformação procurador bom dia bom dia Petra prazer falar com você vendo a sua cara porque acostumado a ouvir a sua voz apenas bom dia a todos que estão acompanhando esse debate realmente é um momento de muito desafio é uma situação nova que vivemos nós nunca tivemos tanto acesso a informação seja de qualidade ou não há dez anos atrás havia cerca de meia dúzia de veículos de imprensa que tinham acesso a divulgar uma notícia né hoje isso pulverizou qualquer pessoa cria um blog ou faz um canal no youtube e ao mesmo tempo em que democratizou o acesso a informação também trouxe uma essa pulverização uma falta de controle total né então por exemplo as eleições há alguns anos atrás era comum quando um candidato divulgava em sua propaganda eleitoral uma notícia falsa o candidato adversário entrava na justiça eleitoral com pedido de direito de resposta e no dia seguinte estava no programa do adversário divulgando a sua resposta sua defesa hoje isso é praticamente impossível porque não se divulga esse tipo de informações mas nos programas oficiais divulga através de robôs de inúmeros mecanismos de massificação que impedem completamente que haja uma resposta efetiva ao mesmo tempo em que as lideranças políticas estão aí estão fazendo uma campanha sistemática de desacreditação da 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 mídia mais tradicional mais confiável né então quando se faz essa campanha por exemplo de desacreditação da da união eletrônica também não é um ataque à urna eletrônica é um ataque à própria democracia porque as pessoas querem com isso justificar uma ação contra a própria democracia para depois dizer olha essa eleição é fajuta porque essa urna não é confiável então não devemos obediência não devemos é acreditação a essa eleição que é baseada numa urna que não traz o resultado real das urnas ao mesmo tempo é a gente sabe que a justiça é em geral a justiça eleitoral um pouco mais célebre mas mesmo assim nós temos dificuldade muito grande de acompanhar essa velocidade da internet até que isso chegue ao nosso conhecimento e que a gente consiga tomar alguma medida efetiva muitas vezes o estrago já está feito então hoje a gente ouve muito falar em liberdade de expressão mas estamos deturpando também o conceito de liberdade de expressão porque liberdade de expressão significa você não ter uma assessora prévia você poder ter a liberdade de falar aquilo que você pensa mas não significa que você não tem responsabilidade pelo que você fala e essa responsabilização posterior é que a gente precisa buscar se alguém comete um crime através da sua expressão do seu direito de se expressar ela tem que pagar por isso então nós temos que e aí a importância da celeridade porque nas eleições o período é muito curto então sempre que uma notícia falsa é veiculada quando se consegue depois restabelecer a verdade muitas vezes o estrago já está feito então a necessidade de nós termos também uma melhor adequação preparação dos nossos mecanismos de controle para alcançar essa velocidade não podemos esperar que depois das eleições é que os culpados venham a ser punidos para se ter uma ideia nós temos algumas ações em tramitação no TSE já hoje um ano e meio praticamente aliás hoje um ano e meio exato já de exercício do mandato do atual governo e ainda não chegou-se a uma decisão no Tribunal Superior Eleitoral sobre os disparos em massa de postes no WhatsApp etc então isso está muito atrasado a gente precisa ser mais efetivo mais rápido nessa resposta e também atentar para que como foi bem falado pelo Guadagnino pelo TESCO que é conhecido do doutor Francisco que a contra-informação seja mais efetiva para que a gente possa também ter uma eleitorada uma população mais consciente daquilo que consome como notícia sempre duvidar daquilo que você lê em qualquer veículo já é uma prática que deve ser adotada até para aqueles veículos que tem assinatura de jornalista imagina para textos que você recebe que não sabe a fonte não sabe a origem não sabe quem é responsável por isso é isso mesmo então assim o Ministério Público Eleitoral está também se tentando debater esse tema ver como que podemos enfrentá-lo mas precisa também haver uma melhor regulamentação desse meio virtual da internet para que haja uma maior possibilidade de identificação das origens das informações das notícias né mas vamos estar atentos a isso Perfeito doutor Álvaro muito muito importante isso que você traz só uma questão antes de passar a palavra para o doutor Advardes eu queria saber a tua opinião a respeito dos projetos que tramitam em relação a desinformação e fake news você acredita na sua opinião na sua avaliação e também falando talvez um pouco da realidade do que vocês vivem em Tocantins como é que você avalia essa discussão hoje esse debate nacional hoje falando dos projetos de lei para combate vamos dizer assim da desinformação e de fake news qual que é a tua avaliação olha as as posições que eu que eu vi eu não li assim o projeto inteiro como todo mas assim os debates que eu acompanhei eu acho que ainda há uma uma falta de noção da realidade pelos parlamentares que estão debatendo o assunto porque não dá para se pensar em em controlar essa informação previamente ou em ter mecanismos que você vai evitar que a que essa informação seja difundida a internet é um é uma terra de ninguém praticamente né uma coisa que é muito é abstrata tá aí no no ar né então eu acredito muito mais na responsabilização posterior e aí eu acho que essa questão da identificação de quem acessa ou é uma punição posterior do que você é dizer que você vai criar mecanismos de controle prévio uma coisa assim perfeito eu acho tá perfeito pra gente também continuar com essa com essa reflexão porque você traz muito essa questão eu gostei muito disso que você colocou da liberdade de expressão mas da responsabilização né pelo que você fala você pode ser livre pra falar o que você quiser mas você tem que ser responsabilizado pelo que você fala hoje a imprensa tem isso né há mecanismos pra você tanto direito de resposta como já foi colocado aqui em outros encontros existem mecanismos pra orientar vamos dizer assim um trabalho profissional de imprensa isso por outro lado não existe nas redes e por outro lado todos nós independente de jornalistas ou não todos nós aqui somos mídia então acho que o desafio tá dado aqui pra gente nesse encontro perfeito já quero então aqui dar o meu bom dia pro doutor Adivartes Vinal advogado ele é tesoureiro da OAB Tocantins também especializado né doutor em direito eleitoral pela Universidade Federal do Tocantins muito bom dia e diante de tantos dilemas o senhor sendo um especialista nessa questão e o direito eleitoral que eu acho que tá correndo atrás né do que a sociedade está trazendo talvez uma solução não sei eu tô perguntando queria saber a sua opinião seria a gente se mirar pra casos que estão acontecendo fora do Brasil se mirar em legislações que estão acontecendo fora do Brasil pra trazer mais inspirações pra nós existe algum caminho na sua visão pra que a gente tenha aí um processo eleitoral mais tranquilo à medida do tempo né como é que o senhor vê essa questão bom dia bom dia Petra me ouvem bem super bem perfeito bom dia a todos cumprimento a todos os participantes aí na pessoa de sua excelência o presidente do tribunal regional eleitoral desembargador Ives da Monier cumprimento a todos os participantes a pessoa do procurador república doutoral com a manzanda veja só essa tudo que foi falado até agora e essa abordagem principalmente essa questão você levantou tem que ser visto sobre uma ótica acredito eu que histórica veja só a notícia falsa ganhando essa roupagem hoje de fake news essa atenção mais voltada ela sempre existiu sempre existiu principalmente nas eleições digo isso porque desde 2004 eu atuo em assessoramento de candidatos em eleições municipais estaduais no Tocantins nas várias cidades do Tocantins Pará Maranhão e não existe nada mais fidedigno para colocar o processo eleitoral do Brasil em análise do que uma eleição municipal o doutor Francisco e o Valdemir falaram eles têm a questão da origem histórica no seguinte sentido a desinformação a notícia falsa o ato de desacreditar o candidato a instituição e o próprio processo eleitoral ele é de ouso dizer que é da época das eleições dos consulis romanos então para você ver que a preocupação com a lisura de um processo eleitoral é tamanha e é histórica que vem desde aquela época por que que o nome por que que se tem o nome candidato que na época nas eleições dos consulis romanos de Cícero até a época do império os candidatos usavam as vestes mais alvas mais brancas então eram as vestes mais cândidas então por isso então eles deveriam passar uma sensação de probidade de honestidade aquela velha máxima da mulher de César não tem que parecer tem que ser honesta tem que parecer honesta e isso se aplica ao processo eleitoral passando disso aí nós podemos trazer até da a própria revolução francesa com a atuação dos deputados constituintes da época que fizeram aqueles primeiros manifestos de expropriação de bens começa a desinformação também ali e passando até mesmo pela república de Weimar que possibilitou a chegada do nazismo ao poder que chegou com uma grande campanha de desinformação e manipulação e chega também no Brasil desde os coronéis que comandavam os currais eleitorais até hoje nos rincões como falado pelo Francisco Valdemir do Tocantins onde se acredita até hoje que é possível manipular a urna eletrônica eu com mais de 30 40 eleições tocadas em diferentes cidades em diferentes níveis de processo eleitoral municipal e estadual ainda ouço os apoiadores dos candidatos que a gente assessora preocupações relativas a poxa mas eu fui votar não apareceu a foto do meu candidato eu fui votar e o voto saiu para o outro o sujeito manipulou a urna ele conseguiu tirar os votos dele passar para o outro aí você faz aquela pequena reflexão muito verdadeira mas pouco contemplada da seguinte forma então para que um candidato vai gastar dinheiro com marketing com eleição com estrutura de campanha se ele pode simplesmente corromper a urna não ficaria mais barato mais objetivo? ótima pergunta conhecendo o processo eleitoral a justiça eleitoral o sistema da urna eletrônica eu tenho a segurança extrema de dúvida de que não existe possibilidade de corromper esse sistema já passei por diversos diversas situações em votações até de disquete que não abriu e a gente pensava poxa mas não vai dar os votos não serão computados toda a tecnologia do TRE conseguiu superar isso daí a justiça eleitoral conseguiu superar isso daí então a questão histórica da desinformação chegou no nível hoje que nós tratamos pelo a fácil nomenclatura de fake news de que hoje na verdade todo mundo tem um acesso muito rápido a informação assim como diz o doutor Álvaro e esse acesso muito rápido coloca pessoas a se portar e um acesso fácil também coloca as pessoas a se portarem numa posição de querer fomentar opiniões divulgar fatos ou notícias e isso pode ser de uma forma até truncada ou de uma forma veloz até demais porque hoje o que se tem que preocupar muito com a informação divulgada é que talvez não se queiram divulgar buscar a verdade do fato e sim divulgar primeiro quem divulga primeiro é quem sai na frente e essa essa parte de divulgar primeiro essa velocidade da informação dinâmica da eleição hoje é o que é muito nocivo para o processo eleitoral tudo isso daí já existia a gente combatia com os direitos de resposta o crime de injúria calúnia e difamação mas o projeto de lei principalmente que hoje tramita no senado ele coloca inclusive perdão é informação fora do contexto como notícia falsa olha só o perigo às vezes uma informação dada fora do contexto inclusive por meios de mídia já de credibilidade já há anos instituídos não é uma informação fora do contexto por má fé mas isso daí vai ser considerada notícia falsa pego aqui também outro gancho do doutor Álvaro a internet é uma terra de ninguém é um território ainda muito limpo muito sem cerca sem porteira e sem muro e talvez a gente pensar vamos importar algumas legislações alguns modelos de outros países bom o Brasil sempre fez muito isso né vamos pegar aí exemplo do nosso da nossa legislação eleitoral que se importou toda da Europa ocidental o próprio código de processo civil com inspirações europeias italianas mas eu eu acredito e penso que com a participação das instituições regularmente constituídas principalmente a justiça eleitoral que tem um know-how fantástico na busca da verdade da segurança do processo eleitoral a construção de uma legislação para a realidade brasileira é o único caminho que se tem a OAB principalmente veja a própria ordem dos advogados do Brasil o nosso conselho federal e todos os advogados eu sempre costumo citar o seguinte a disseminação de informação de informação falsa ou de desinformação é tamanha e hoje você conversa com pessoas que não fazem parte do sistema judicial ou pessoas que são até alheias a muita coisa que acontece no circuito nacional de debates e você fala para ela olha algum conversa sobre eleição e tal e a pessoa já fala ah mas a OAB também pelo amor de Deus né olha o que que ela está fazendo para você ver o nível que chegou nem sabe né doutor desinformação e até de criminalização da própria advocacia e de descrédito das instituições vinha falando aqui Pedro só para concluir hoje de manhã recebi um texto de um artigo de um colega nosso corredor-geral da OAB no conselho federal onde ele diz o seguinte as novas tecnologias não podem retirar as liturgias e as tradições que levaram a humanidade a estar no nível de desenvolvimento que ela está hoje por exemplo não é essa essa reunião virtual que vai tirar a importância do tema ser debatido não é uma reunião virtual ou até mesmo um julgamento feito por sessão telepresencial que vai retirar o crédito da instituição do poder judiciário é isso que nós temos que ficar atentos não se pode também admitir que se possa dizer qual é a democracia melhor a minha que tem uma visão ideológica X ou a do fulano que tem uma visão ideológica X não o que a vontade popular prevaleceu quando se criou quando se instituiu a nova ordem brasileira do Estado Democrático de Direito em 1988 foi a de que a democracia é aquela exercida de forma pura simples e substancial é o que a gente costuma chamar dos fatores reais de poder isso também não pode passar ao largo do legislador ao querer tratar de um tema tão importante como o combate a fake news ou informação falsa a legislação também ela tem que caminhar num plano que ela vê uma divisão muito tênue entre você combater a notícia falsa e violar o direito de liberdade de expressão do cidadão e violar inclusive a postura dessa ou daquela instituição democrática porque essa lei também vai balizar a atuação de uma instituição democrática e falo aqui especificamente da justiça eleitoral que no seu papel histórico conseguiu em menos de 200 anos aí de vida de vida instituída de nação do Brasil passar de uma justiça vamos dizer assim passiva ou até mesmo subsidiária para a grande protagonista dos acontecimentos que mudaram e instituíram a cara do Brasil que a gente vê hoje passando por períodos ditatoriais por períodos de presença mínima do Estado a justiça eleitoral foi protagonista nisso por quê? olha só o que a justiça eleitoral faz isso o Francisco falou com muita propriedade ela canaliza é o canal que faz a democracia se materializar ela pega recebe materializa e faz valer a vontade popular isso sim é a expressão maior da cidadania então nessa questão de combate à desinformação e aí pegando também o tema principal do nosso debate que foi a questão da pandemia do coronavírus nos colocou numa situação diferente de encarar a vida hoje você encara todos os seus compromissos e toda a sua interação com quem tem que se interar através da tela de um computador e isso nos tornou também muito sensíveis às informações que talvez por origem ou por intenção mesmo não nos levem a ter uma segurança básica de como agir como já se disse podem eu acredito nisso vidas foram perdidas por informações falsas ou desinformações em relação a essa pandemia e o trato dela e se isso consegue influenciar de uma forma tão pesada tão inerente dentro da vida de cada um o que dirá no processo eleitoral é verdade? o papel da justiça eleitoral nessa situação é como já vem sendo feito é como já vem sendo feito com o combate com a informação bem prestada e garantir a segurança do exercício tanto de quem quer ser candidato quanto de quem vai votar garantir isso daí afastando sempre os abusos com certeza doutor Advardes perfeita a sua fala eu queria só rapidamente uma pergunta mas só a sua avaliação antes de passar a palavra para o Luciano Santos do movimento de combate à corrupção eleitoral isso que a gente tratou aqui com o secretário Valdemir que é secretário de tecnologia da informação Tocantins eu queria também perguntar para você porque é uma questão nova que a gente trouxe aqui nesses debates também sobre a sensação da nossa cultura talvez você acredita que a cultura brasileira ou a cultura política brasileira e a gente está falando das mais diversas partes do Brasil é claro mas pelo seu recorte os seus estudos o seu olhar a nossa cultura política ela favorece a gente acreditar nesses contextos de desinformação ou mais a gente tem uma oportunidade hoje vendo nosso próprio comportamento em relação à desinformação para dar um salto de mais consciência de mais educação como é que o senhor vê em particular o comportamento do brasileiro também alimentando esse momento que a gente vive de sensação de tanta desinformação bom não sou dos mais otimistas em relação a isso não porque o comportamento do eleitor brasileiro do cidadão brasileiro em relação a isso aí é um comportamento muito não sei se é a palavra certa mas de muita submissão veja nossa herança do fidalguismo português nos dá hoje a plena consciência do que o Valdemir falou por que é que o só o Brasil tem a urna eletrônica aquela síndrome do vira-lata não hoje o Brasil quando a pessoa só fazendo esse apanhado geral quando a pessoa consegue alguma coisa boa faz um trabalho bem feito a primeira coisa que se fala é poxa deu sorte olha aí alguém fez isso por ele não se diz para a pessoa olha bom trabalho parabéns não se diz então isso cria as possibilidades da pessoa principalmente os que são mais carentes de informação e instrução de acreditarem muito naquela pessoa que se diz liderar que se diz ter algum tipo de detenção de poder seja ele econômico seja ele político seja ele cultural veja o exemplo clássico que nós temos aqui no Tocantins a grande fake news que existe principalmente eleições municipais é dizer o próprio candidato dizer do adversário não ele está inelegível foi barrado pela justiça isso dá um impacto tão violento na vida do sujeito que muitas pessoas que ainda hoje votam no sistema de que não vou perder meu voto uns 10% ou 15% dos eleitores ele perde porque eu vou botar e vou perder vai ser cassado não vou perder meu voto vou votar quem está está ok está com uma situação é o voto menos pior né doutor e isso acontece muito você vê muito que nós conversamos eu vou votar nesse para esse não ganhar então a lógica do voto vem sendo essa ultimamente né então a gente passa também por uma abordagem mais de educação de fomentar mesmo uma estrutura educacional melhor para o cidadão brasileiro não só para o eleitor porque quando o cidadão passa a ser eleitor ele talvez não vê a importância deste dessa vestimenta que ele tem de eleitor de mudar o rumo do futuro da sua cidade do seu bairro da sua nação né então eu acho que ainda nós vamos ter um desafio um desafio grande mas muito grande pela frente mas acredito que com o fortalecimento das instituições e a educação e a informação de qualidade aliado a uma forma sadia de repressão de desinformação e do ato de espalhar notícia falsa a gente consegue chegar lá doutora advares muito obrigada a gente volta com o senhor daqui a pouquinho nessa nossa roda de conversa Luciano Santos a qualidade o debate está a qualidade está alta aqui hein vou jogar a bola para você agora com uma questão super importante não sei se vocês estão me ouvindo bem aí para mim a Luciana acho que voltou uma questão super importante que o doutor Edvardes traz para a gente acho que ficou bem claro aqui nesse nosso início esses dois pilares essa discussão que a gente tem a respeito da liberdade de expressão desse controle também algum tipo de controle de regulamentação em relação à desinformação e do outro lado esse comportamento e o peso do voto do brasileiro o peso que o próprio brasileiro dá para o seu próprio voto e isso tem tudo a ver com educação que é algo que a gente já trouxe aqui também talvez a gente possa pegar aqui a reflexão Luciano em relação aos projetos de lei que estão sendo discutidos que você está muito por dentro está discutindo junto e eu acredito que debate após debate essa inquietação está sendo trazida para a gente eu queria que você falasse um pouco sobre isso essa discussão importante para a nossa sociedade democracia e liberdade de expressão será que a gente vai ter um momento em que essa liberdade vai ser podada ou não a gente precisa de mais discussão em relação a isso como é que você está vendo toda essa questão hoje Luciano Santos bom dia bom dia Pétria bom dia a todos e todas é um prazer estar aqui debatendo com o TRE do Tocantins e o povo do Tocantins o TRE do Tocantins não é de brincadeira bateu o recorde de pessoas já estamos com 111 pessoas eles levam isso muito a sério nós acompanhamos esse pessoal todo aí porque a gente também participa do curso intensivo de combate à desinformação sistêmica que o Márcio do ITE tem aplicado para alguns TREs e o Tocantins é um deles e eu tenho acompanhado então é um grupo muito seleto dedicado e a justiça eleitoral é isso é isso que a gente tem visto no Brasil inteiro eu também sou um pouco suspeito porque eu também advogo na área eleitoral então a justiça eleitoral é a minha casa então eu estou acostumado mas a justiça eleitoral realmente é diferenciada no judiciário o debate está num nível ótimo e realmente essa grande discussão quando a gente começa a pensar e por isso que nós fomos preparar preparamos esse projeto por isso que nós vamos discutir porque lá em 2018 antes da eleição a gente já estava discutindo esse assunto com o próprio ITF fizemos um seminário internacional trazendo o presidente do Instituto Eleitoral do México doutor Lorenzo para discutir a questão da desinformação o problema que aconteceu nos Estados Unidos naquele ano o México a Inglaterra ou seja não é um problema brasileiro é um problema do mundo todo quando quando eu estava ouvindo doutor Adlar 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 Aliás Tocantins também é lugar de pessoas com nome difícil viu eu poderia morar então eu tenho um amigo que é o Cleorbit que também é especialista nessa questão da desinformação então eu estou acostumado com os nomes difíceis do Tocantins mas ele falava exatamente sobre essa questão da cultura da dificuldade que a gente tem mas eu acho que não é um problema brasileiro a polarização ela está acontecendo no mundo inteiro eu estive na Colômbia e pude acompanhar lá o plebiscito a discussão sobre o plebiscito da paz que foi uma disputa enorme e foi decidido ali negativamente com um número muito pouco pequeno a Inglaterra com o grande debate que teve na Inglaterra também do Brexit então a gente vê que o mundo está polarizado e não é um problema brasileiro e aqui a gente tem essa polarização e aí as coisas acabam se relativizando de uma forma que é o interesse daquilo que eu acredito e daquilo que eu quero acho que essa é a grande dificuldade a gente conseguir entrar no equilíbrio e na razão e poder pensar e agir dentro desse equilíbrio dentro dessa racionalidade a gente vai no emocional e o emocional não é o melhor caminho a não ser que seja para o amor aí tudo bem aí não tem problema mas realmente o desafio que a gente tem na questão de regulamentação isso o mundo também está passando nós discutimos em um dos dos eventos que nós fizemos acredito que foi de Ceará acho que é de Goiás de Goiás Ceará também mas de Goiás a questão da regulamentação de notícias falsas o mundo também tomou caminhos diferentes Alemanha França o México o México nós discutimos e numa reunião que nós fizemos nós estamos intermediando também um trabalho com o TSE nós fizemos um debate com os técnicos do INE lá do México e que eles diziam que o México tomou um caminho diferente o México não foi pela regulamentação o México procura trabalhar combater a desinformação aquilo que o doutor Francisco falou aí é combater a desinformação com mais informação então são formas diferentes de se tratar o assunto eu acho que o grande segredo que nós temos e acho que talvez nisso a justiça eleitoral tenha se atrasado um pouco nesse debate em 2018 nós fomos pegos aí de uma certa forma de calça curta porque o assunto já estava avançado e aí a gente teve alguma dificuldade o ataque que a justiça eleitoral sofreu foi muito grande e é engraçado que a gente discutia também no caso do México eles criaram lá o gabinete de crise onde eles trouxeram todas as plataformas para dentro do gabinete e combatiam a desinformação exatamente com a informação então mostrava uma uma sessão uma notícia falsa que a sessão tinha sido destruída que as urnas né tinham sido destruídas e aí automaticamente as plataformas já mostravam porque os mesários tinham lá o smartphone e ele já mostrava a sessão funcionando normalmente dizendo não a sessão está perfeita está tudo funcionando então com informação você combate a desinformação então são mecanismos é isso que a gente está discutindo trabalhando nesse projeto é exatamente ver como é que a gente consegue estar num ponto onde a gente ajuda a população a ter boa informação a poder se basear em boa informação e não ser contaminada com aquela informação é o caso que a gente cita sempre de Rondônia em que aparecia lá um eleitor colando uma tecla da urna né dizendo que aquele ia ter uma fraude então colando aquela tecla isso iria resolver o problema da eleição ele foi detectado até a própria agência Lupa ajudou a polícia federal que estava a postos aquele eleitor foi preso e em tempo real já mostrou uma solução do problema então essas questões são complexas e precisam de muita agilidade né então na justiça eleitoral o processo eleitoral é muito curto esses problemas quando acontecem se você faz uma representação para você aguardar o resultado de um processo isso é muito demorado imagina a comarca lá onde você tem o problema até isso chegar na capital né num recurso para o TRE acabou a eleição e o candidato já foi prejudicado ou aquele que cometeu uma irregularidade não foi sancionado porque perdeu o objeto e a representação fica ali sem sentido então acho que o grande desafio que a gente tem é exatamente nesse sentido os projetos que estão tramitando no congresso se busca alguma regulamentação eu acho que esse debate também é interessante né embora estão tentando fazer isso de afogadilho tentando resolver o problema com lei e acho que a gente não resolve só com lei acho que é importante debater a lei ter marcas legais Luciano essa questão que foi trazida pelo pelo doutor Álvaro ela é contemplada porque eu gostei muito dessa reflexão que ele trouxe que é a seguinte se a gente tem essa regulamentação para a imprensa direito de resposta a questão da injúria calúnia e tudo mais no momento em que a gente vai para a internet com essa exposição exponencial todos nós né duzentos e tantos milhões de brasileiros como brasileiros como mídia né nas redes sociais e tudo mais existe alguma alguma reflexão nesses projetos falando dessa punição dessa responsabilização não é a punição a responsabilidade pela informação que eu emito nem tanto o controle dessa informação claro que a gente também tem as indústrias eu vou passar essa bola também para o Ariel Kogan falar a respeito desse assunto mas isso está de alguma maneira sendo refletido esse incentivo vamos dizer assim a minha responsabilidade em relação ao que eu publico sim sim então essa é a grande questão o doutor Álvaro falou da questão do direito de resposta quando você tinha as mídias tradicionais então alguém publicava alguma coisa você fazia um pedido de direito de resposta e a justiça eleitoral ia lá e dava a sua sentença e determinava que aquilo fosse você tinha um tempo para você responder ou se fosse mídia escrita isso tinha que ser reproduzido hoje a grande dificuldade que você tem é que você tem um anonimato na divulgação da informação você muitas vezes não sabe quem emitiu quem produziu aquele material e muito mais ainda no WhatsApp quando a gente discute Facebook onde você tem como printar isso fazer uma certidão em cartório agora no WhatsApp que é tudo criptografado e você não sabe o que está circulando ali são grupos é comunicação pessoa a pessoa aí que é muito mais difícil ainda então um dos debates na questão da regulamentação é exatamente a identificação das pessoas que participam do sistema das mídias sociais das plataformas essa é outra discussão se a obrigatoriedade da identificação não permite o anonimato então tudo isso está sendo discutido eu acho que precisa ser amadurecido precisa tempo mas volto a insistir que a grande questão está na educação eu acho que o grande ponto é isso quando você recebe a mensagem e a gente tem debatido isso nos grupos a diferença e você vai introduzir essa discussão dos profissionais da indústria da notícia falsa quando você recebe lá na família uma notícia e você reproduz aquela notícia mesmo sabendo que ela é falsa a pessoa olha e fala olha parece que é falso mas como me agrada eu vou retransmitir eu acho que aí é o ponto onde a gente precisa ter a consciência de que quando a gente está reproduzindo uma notícia falsa você está prestando um desserviço você está sendo desonesto e eu tenho dito isso não dá para ser tolerante e aí que entra o trabalho do MCCE nós trabalhamos contra a lei contra a compra de votos a lei da ficha limpa e o combate à desinformação porque isso desequilibra o processo eleitoral ela tira a paridade de armas onde as pessoas podem disputar nas mesmas condições se você contrata um profissional de desinformação que vai disseminar notícia falsa em massa isso desequilibra o processo isso é desonesto isso é uma corrupção então não adianta a gente combater a corrupção e achar que fake news que notícia falsa é uma coisa que é tolerável então está no mesmo campo a gente para a gente manter o equilíbrio no processo eleitoral nós precisamos respeitar as regras do processo não vale tudo que é um dos projetos que nós tocamos em 2018 é o não vale tudo a eleição não é a qualquer custo né então aí vem aí vem a discussão a desacreditar desacreditar as instituições né como disse várias pessoas já disseram né a desinformação a notícia falsa não é uma coisa nova né eu estava lembrando aí quando falava também das questões das eleições o candidato nunca perde eleição ele sempre foi roubado né porque em tal cidade aconteceu uma coisa então é sempre assim e isso é transmitido para o cabo eleitoral para quem acompanha isso vira notícia né então eu fui roubado você não tem nenhuma comprovação é tudo história que se lança mas isso acaba influenciando as pessoas então é esse cuidado que a gente tem que ter e o respeito que a gente tem que ter aos resultados e às instituições maravilhoso e essa isso é tão profundo né Luciano pegando aqui o que cada um um pouco do que cada um falou e eu tenho assim essa sensação que é uma discussão e que ela está sendo fantástica esses encontros que a gente tem promovido tem sido fantástica o que? essa ideia em nenhum momento em nenhum encontro a gente fala em relação a candidato X ou Y em relação a partido X ou Y ou político X ou Y porque é uma questão de despartidarização desse assunto e uma e muito mais uma valorização do meu voto inclusive isso que o doutor Adivard trouxe pra gente de tirar um pouco do pedestal qualquer tipo de político que vai salvar o mundo porque se você tem um salvador da pátria é claro que você vai querer acreditar naquele cara a todo custo ou naquela candidata porque se você já tem a imagem de que aquela pessoa vai salvar alguém ou o país de alguma coisa é claro que você tem uma tendência a cair em notícia falsa e em desinformação de uma maneira muito fácil então a gente não tem como discutir todo esse processo tecnológico de avanço inclusive de avanço do voto sem discutir esse comportamento que é muito importante que vai até além da educação que a gente tem do esclarecimento mas também do nosso comportamento isso é fundamental eu quero trazer pode falar deixa eu só completar porque você falou uma coisa que é fundamental o que a gente discute na educação política é exatamente isso ninguém vai salvar o Brasil o nosso estado e nem o nosso município ninguém vai salvar e esse é um trabalho coletivo é cidadania se o cidadão não participa se ele não ele elege um representante porque o representante tem que tomar decisões e nesse período de pandemia a gente vê como é importante ter um chefe do executivo que seja coerente equilibrado e que busque a solução dos problemas da nossa comunidade agora ele nunca vai atuar sozinho ele precisa de pressão fiscalização e acompanhamento então a cidadania é o dia a dia da vida da democracia não tem outra forma perfeito isso realmente aí eu acredito que até para os participantes inclusive eu quero aqui dizer que a gente tem um recorde de participantes aqui nesse encontro de Tocantins então quero assim não só agradecer mas dizer que realmente a qualidade desse debate está incrível e muito importante inclusive esses encontros estão indo para o YouTube também para quem quiser reassistir para quem quiser encaminhar para quem quiser propor essas reflexões que a gente está fazendo aqui às vezes até numa faculdade numa escola num ambiente de trabalho eu acho que isso é para ser realmente replicado eu quero trazer agora aqui para a nossa reflexão o Ariel Kogan do Instituto Tecnologia e Equidade talvez para a gente falar a respeito justamente dessa questão gostei muito do que foi trazido aqui nesse nosso encontro em particular do comportamento das pessoas em relação ao que elas acreditam não só das pessoas da nossa sociedade a nossa tendência a acreditar em certas em certas verdades ou em certas inverdades então a gente fica ainda muito mais suscetível quando a gente está num ambiente de voto muito mais com emoção do que com a razão então essa necessidade até do ponto de vista tecnológico ela precisa também ser olhada quais são os desafios que a gente vem enfrentando nesse sentido do ponto de vista da tecnologia também o que a tecnologia pode ajudar não só a justiça eleitoral mas também a justiça como um todo eu sempre trago para mim uma inquietação que eu mas aí eu vou falar talvez o enfim o pessoal aqui dos tribunais possam me corrigir mas eu acredito que uma tendência cada vez maior vai ser o voto cada vez mais tecnológico se a gente tem hoje as urnas eletrônicas talvez logo mais a gente vai ter votação por celular não sei se isso vai ser possível talvez eu queira já deixar essa inquietação aqui para vocês mas quero trazer o Ariel para falar um pouco de como a tecnologia ela pode ajudar a gente como sociedade a discernir melhor a respeito das informações bom dia bom dia pessoal muitíssimo obrigado pela presença de vocês e por mais um evento maravilhoso que a gente está tendo aqui um debate muito bom eu vou começar com uma ideia que surgiu dentro do ITE com os parceiros no ano passado no ano passado eu comecei esse ano que está totalmente relacionado com essa questão que tanto o Luciano como a Petra colocaram a gente tinha muita vontade de criar uma campanha no nível nacional quero saber a fonte então assim cada candidato cada partido político durante o processo eleitoral durante o processo de campanha se compromete com um ponto só um ponto um compromisso que é colocar a fonte de toda a informação que é divulgada para a sua campanha isso tanto o candidato quanto o partido assume esse compromisso um compromisso muito simples muito direto muito básico mas por que que a gente entende que é interessante eu estou começando mais para o final mas peguei o gancho aí dessa fala do Luciano e da Petra porque eu acho que faz sentido para o que a gente está discutindo aqui a gente assim as agências de checagem fazem um trabalho fundamental abrir um caminho no mundo do jornalismo que é fundamental mas a gente vai precisar de muita mais gente de muitas mais pessoas para fazerem essa checagem da informação alguém disse também dentro do debate a importância que tem hoje um ambiente virtual a gente já não vive mais num plano físico só a gente vive num plano físico e num plano virtual e nesse plano virtual a gente consome e está exposto a uma infinidade de conteúdos de informações então cabe a nós e cabe a população no geral a se capacitar cada vez mais para fazer essa triagem da informação então por que a gente entende que essa campanha é interessante eu até vou ter uma conversa essa semana com o dono de uma agência de publicidade para ver se ele topa fazer alguma coisa para o bono porque você dá a possibilidade para as pessoas de delas fazerem a pesquisa só que se a pessoa recebe uma informação de um candidato de um partido enfim ou de um candidato de oposição e ela não sabe qual é a fonte daquela informação imagina o trabalho que ela tem para chegar até a saber se é real se é verdadeiro ou se é falso aquela informação então o mínimo que essa pessoa precisa para poder fazer esse processo de checagem e hoje existe tem ferramentas disponíveis para cada pessoa fazer esse processo é saber a fonte não saber de onde esse candidato tirou aquela informação então só queria começar com esse ponto que ontem no evento do Ceará eu esqueci de contar dessa ideia de campanha mas eu acredito sim que cada vez mais as pessoas as pessoas no geral vão ter a responsabilidade de fazer essa checagem de informação isso não vai ser não vai ficar só com as agências de checagem que ainda vão cumprir um papel fundamental a gente também pode falar um pouco sobre como o advento da inteligência artificial também para contribuir para apoiar o trabalho da checagem mas de fato vai ficar muito sob as pessoas e por isso que a educação midiática a educação para as novas mídias e isso já falando também das novas gerações é fundamental não é à toa que praticamente todos os países nórdicos já tem plano de educação para as novas mídias para as novas gerações então assim as principais boas práticas cases de sucesso que a gente vê nessa área de educação estão vindo dos países nórdicos e está relacionado a essa formação das novas gerações para lidar com a informação de uma forma diferente eu gostaria só de contar um pouquinho mais para vocês porque que o ITE o Instituto de Tecnologia e Equidade se envolve nesse processo e coloca recursos energia para estar num evento para ajudar a construir um evento como esse de extrema importância a gente na eleição passada de 2018 a gente já tinha a tese que seria uma eleição que teria um volume muito grande de desinformação independentemente do lado se a gente já sabia que todos os lados lidariam com um volume muito grande de desinformação e nessa eleição agora desse ano a tese além do volume de desinformação ela está muito relacionada à polarização extrema que a gente vê na sociedade então você junta um volume muito grande de desinformação acelerado pelas tecnologias com uma polarização extrema na sociedade com um ambiente de violência no mundo virtual com uma polarização extrema que gera cortocircuito na comunicação na articulação da sociedade e a gente entende que esse é um contexto extremamente delicado e crítico para o próprio processo democrático para a integridade do processo democrático esses assuntos com vocês estar discutindo esses assuntos regionalmente em cada um dos estados e trazer um pouco do conhecimento que a gente que a gente tem nessa integridade nessa área eu queria trazer mais dois pontos já contando para vocês do contexto um que eu comentei ontem também no evento de ontem e que eu acredito que é fundamental a gente ficar ligado porque o movimento que diz respeito ao trabalho que a gente todos nós estamos fazendo que é o boicote das grandes empresas iniciados nos Estados Unidos mas já está se espalhando para outros lugares do mundo a publicidade tem a Unilever tem a Coca-Cola e aí já foram a Patagônia já foram se sumando outras empresas muito grandes globais um boicote contra o Facebook inicialmente mas isso vai vai se ampliando principalmente em relação aos discursos de ódio discursos racistas e a desinformação que está obviamente vinculada com esses dois primeiros pontos eu digo isso porque é a primeira vez que as grandes empresas criam um movimento ou conseguem articular um movimento aparentemente sólido para forçar as plataformas a agirem e aí digo isso porque a gente vem vem falando já há vários anos inclusive antes da última eleição sobre a necessidade dessas plataformas se envolverem se responsabilizarem e agirem durante o processo eleitoral durante o processo democrático no geral eu sempre conto uma história que eu gosto que ilustra escreve muito bem o quanto é difícil você lidar com essas plataformas você pedir colaboração e forçar de alguma forma essa colaboração dessas plataformas quando a gente quando a gente fala de dados de informação e tudo mais a capacidade de lidar de analisar de monitorar essa quantidade de dados só quem tem essa capacidade são as plataformas e alguns poucos institutos de pesquisa no mundo que dependem de algumas universidades se a gente for falar a justiça eleitoral o TSE TRE mesmo alguns institutos da sociedade civil tem capacidade de lidar com esse volume de dados tem a tecnologia para fazer isso não não tem as plataformas são as únicas que tem essa capacidade computacional operacional para lidar com esse volume de dados que é fundamental para você se antecipar até alguém comentou aqui se antecipar se antecipar as situações muito problemáticas então por exemplo quando a gente fala de um linchamento virtual uma pessoa que tem um processo de linchamento virtual na internet que pode destruir a sua reputação quem que consegue antecipar e parar esse processo de linchamento virtual são as plataformas a justiça eleitoral provavelmente ela vai ficar sabendo depois disso ter acontecido vai iniciar um processo e provavelmente a reputação dessa pessoa já vai ter sido destruída ou até integridade física porque um dos receios que a gente tem nesse momento nesse contexto de polarização extrema da sociedade é que essa violência no virtual possa sair do virtual e vai para o plano físico isso já aconteceu em outros países como na Índia então essa capacidade computacional para poder analisar esses dados e se antecipar essas situações problemáticas que tem são as plataformas aí a gente tinha e alguns institutos a gente tem uma parceria muito estreita com a DAP da FGV que é a direção de análise de políticas públicas e na última eleição a gente criou um projeto em parceria a sala de democracia digital depois eu convido vocês a entrarem a Elza pode deixar o link no chat ela continua atuando faz uma análise do debate político do debate no ambiente virtual obviamente consumindo um volume gigantesco de dados e a gente foi no Facebook teve uma reunião no Facebook para solicitar isso foi uns seis meses antes da última eleição em 2018 a gente foi solicitar dados foi na época Cambridge Analytica daquele processo todos vocês devem ter ouvido falar o Facebook tinha fechado as APIs públicas uma boa parte das APIs públicas da disponibilidade de dados para serem trabalhados por pessoas organizações fora da empresa e a gente foi como umas universidades mais respeitadas do país um instituto que já vinha trabalhando nessa área foi solicitar dados para o Facebook justamente para poder fazer essas análises durante o processo eleitoral que a gente sabia que o Facebook provavelmente não faria eles responderam que essa decisão viria só dos Estados Unidos é só nos Estados Unidos que isso poderia ser decidido essa abertura de dados e até hoje dia 30 de junho de 2020 a gente não teve resposta do Facebook em relação a essa solicitação que foi feita uma solicitação de total interesse público por uma organização extremamente respeitada no Brasil que é a FGV então eu gosto de contar essa história para vocês perceberem a dificuldade que é trazer essas plataformas para esse debate e além e mais do que isso trazer as plataformas para a ação porque a gente precisa deles precisa da capacidade computacional da capacidade de articulação que essas plataformas têm inclusive das tecnologias de inteligência artificial que eles têm desenvolvido para dar conta do tamanho do problema então quando a gente fala da integridade do processo eleitoral é bom lembrar que o INE no México o Luciano acho que comentou na fala dele que seria o TSE do México o Instituto Nacional Eleitoral do México eles fizeram uma parceria trouxeram as plataformas para dentro da eleição e as plataformas ajudaram contribuíram com o monitoramento que estava sendo espalhado em tempo real durante o processo eleitoral evitando várias crises que poderiam ter acontecido em uma eleição também num tamanho praticamente continental que é o caso também aqui do Brasil então eu sempre gosto de deixar esse recado é fundamental tanto desde o TSE quanto os TRS abrirem esse diálogo abrirem essa frente de colaboração com as plataformas e tem muito a ser demandado para essas plataformas elas têm muito a fazer durante o processo de campanha durante o processo eleitoral para segurar junto as autoridades eleitorais a integridade do próprio processo então eu deixo por aqui a minha fala e com isso acho que tem aí alguns pontos importantes eu fiquei com algumas questões Ariel que eu quero agora passar para a Natália Leal que ela é diretora de conteúdo da agência Lupa enquanto eu ouvi você falar eu fiquei também com essa questão que eu acho que é também importante para esse nosso debate que eu acho que contribui eu particularmente venho falando também disso sempre que eu posso e até como jornalista porque hoje a gente está buscando clareza a respeito do mundo e eu como jornalista também busco isso não só para o ofício jornalístico mas para a minha vida então assim esse aprimoramento do olhar para entender o que está acontecendo não só em relação a informação falsa a desinformação mas o que está acontecendo também no mundo a gente precisa estar aberto para ouvir especialistas uma coisa que eu queria jogar para a Natália que eu não sei se é um incômodo mas eu acho que é uma questão muito importante que também ajuda nessa confusão que a gente vive em relação a informação e desinformação hoje Natália que é o jornalismo a informação ou até o que você coloca nas redes e essa opinião excessiva que é muitas vezes tida como chancela para muitas coisas então assim de um lado opinião de um lado informação isso é muito importante que fique claro inclusive nos processos de justiça inclusive nos processos que a gente fala nos processos eleitorais nas redes sociais então inclusive por parte dos jornalistas que passaram também a opinar muito nas redes e eu acho que isso também traz uma confusão e parte da crítica também que se faz ao jornalismo hoje então eu queria que você pudesse elucidar para a gente como uma agência de checagem qual é a relevância de cada vez mais a gente ter essas instituições de checagem de informação checagem de fatos e como isso também precisa ficar claro na nossa sociedade depois da Natália eu vou querer jogar e voltar aqui a nossa conversa para o doutor o Valdenir Borges que é secretário de tecnologia para a gente também amarrar algumas coisas do que o Ariel falou aqui em relação ao fazer tecnológico que eu quero aqui aprimorar mas acho que a Natália também vai dar algum subsídio para a gente em relação a informação e opinião e informação falsa né Natália bom dia bom dia Petra bom dia a todos aí que nos acompanham né para mim é uma honra encerrar essa primeira rodada aí né desse evento do TRE do Tocantins depois desse debate masculino intenso né que a gente teve aí nessa última uma hora e meia então eu acho que a gente precisa colocar um pouco em perspectiva essa questão da opinião versus o que é a informação né a gente tem presenciado muitos casos em que as pessoas utilizam informação equivocada informação falsa dados não comprovados para reiterar opiniões polêmicas né opiniões que elas possam passar adiante e que corroborem o seu ponto de vista e isso não é checável isso é um grande desafio né para a gente como plataforma forma de checagem né então é um é um terreno um pouco nebuloso assim quando a gente está falando de opinião né a gente tem cuidado assim é à medida que a opinião utiliza uma informação falsa como eu como eu mencionei né aí sim a gente pode é entrar e ter uma ação um pouco mais efetiva né a minha grande questão nesse momento é que numa democracia tão jovem né como a nossa é fica muito pouco claro para o cidadão qual é o poder que ele tem né e eu acho que nos processos eleitorais isso isso fica bem evidenciado né as pessoas acreditam muito pouco no poder do seu voto e quem trabalha com desinformação sabe disso assim como quem trabalha como quem utiliza desinformação como uma tática política uma tática de propaganda política principalmente sabe que o tempo da internet joga seu favor né assim como o tempo do judiciário então assim só nesse nesse rápido raciocínio a gente tem três vantagens aí que quem trabalha com desinformação seja utilizando opinião ou seja utilizando a informação os dados propriamente ditos já leva vantagem né então nesse momento o questionamento que eu me faço muito é a que ponto é necessário a gente desmentir pequenos pequenas peças de conteúdo né claro que essa é a missão de todas as plataformas que trabalham com verificação com checagem a gente verifica pontos específicos de discursos específicos para que as pessoas possam ter mais informação porque a gente sabe que a desinformação ela impacta a tomada de decisão do eleitor né então e isso impacta todo o sistema político mas como muitas pessoas também já falaram hoje agora pela manhã o nosso caminho tem que ser pela educação né a gente precisa ensinar as pessoas a identificar a fazer essa identificação que tu tá me perguntando o que que é opinião o que que é informação o que que é dado no que que eu posso confiar né porque isso coloca o poder na mão das pessoas de volta né as pessoas só vão acreditar que elas podem contar com o sistema eleitoral pra fazer qualquer mudança né se elas tiverem consciência de qual é o poder que elas têm né então nesse sentido eu vejo que muitas vezes a gente só vai conseguir combater a desinformação e o doutor Valdanir na abertura do evento logo depois da abertura do evento falou muito bem a gente só vai conseguir combater a desinformação com um excesso de informação né se a gente jogar muita informação pra essas pessoas e não é a informação do tipo enxugar gelo como a gente diz né como a gente faz que é assim não isso aqui especificamente não é verdadeiro isso aqui especificamente é exagerado não é que a gente é pra gente dar poder pra que as pessoas mesmas pra que elas mesmas possam identificar e isso a gente só vai fazer a partir da educação a educação é pra longo prazo sim educação é pra longo prazo educação não vai resolver o nosso problema de hoje pra amanhã não eu posso ensinar hoje a gente pode ensinar de tarde na oficina da lupa como identificar mas qual é essa qual é o tamanho dessa mudança né a gente vai impactar ali 40, 50, 100 pessoas mas como é que isso vai se processar isso vai demorar muito tempo pra acontecer enquanto a gente não consegue fazer isso de uma maneira total de uma maneira ampla a gente só tem uma opção que é colaborar é trabalhar juntos é trazer pra discussão quem tem a informação essa informação adiante e quem pode contribuir nessa discussão então a gente precisa ter os jornalistas porque são eles que através de um trabalho metodológico conseguem nos dizer né de que forma eu identifico esse tipo de desinformação né esse tipo de questão que chega no meu WhatsApp que chega na timeline do Facebook no Twitter ou em qualquer lugar que seja a justiça eleitoral que tem a informação correta sobre os processos eleitorais sobre o nosso sistema político e que pode e que pode deve será uma fonte né sempre que esse tema vier a baila e também as plataformas obviamente como o Ariel mencionou né a gente tem aí um trabalho um desafio muito grande pela frente com as plataformas mas elas com certeza tem que ser parte dessa discussão que a gente está travando aqui maravilhoso Natália maravilhoso acho que é fundamental isso para a gente entender inclusive esse processo de do que que é informação e da relevância dela eu vou voltar com você daqui a pouquinho quero só fazer esse adendo aqui com o secretário Valdemir secretário de tecnologia da informação do TRE Tocantins porque eu colocava aqui inclusive antes da fala Valdemir do Ariel sobre a possibilidade talvez até com pandemia com essa digitalização nós estamos aqui com o encontro de mais de 100 pessoas talvez se a gente fizesse presencial não haveria tantas pessoas juntas nessa reflexão e hoje a gente está nesse contato existe talvez na tua área de atuação uma tendência a uma maior digitalização por exemplo do processo de voto estou falando você falou para mim da qualidade do nosso voto hoje nas urnas eletrônicas você vê em algum momento a possibilidade de talvez um dia a gente num futuro breve a gente votar por celular votar de casa isso tecnologicamente é possível e com isso como é que a gente também vai ter que olhar ainda mais para essa questão da desinformação porque isso até foi colocado em alguns outros encontros que a gente teve acho que talvez em algum momento aqui também como a gente tem que correr a justiça eleitoral está correndo atrás do que a sociedade vai trazendo e vai sendo também colocada numa situação de certa maneira difícil porque a sociedade traz demandas que a gente não imagina e a justiça eleitoral tem que correr atrás disso como é que tem que ser esse olhar talvez esse momento em que a gente possa estar num momento novamente de transição é uma transição constante como é que você vê essa questão isso é muito forte eu acho que nunca na história do Brasil e do mundo teve uma evolução tão grande em tecnologia assim em tão pouco tempo as pessoas às vezes elas demoram muito para mudar ou preferem não mudar muito e em momentos de crise a gente muda muito mais rápido e a tecnologia já existia e nesse momento de pandemia a gente viu isso surgir como esse vídeo por exemplo que a gente já tem só há vários anos mas agora a gente está vendo isso de uma forma muito mais produtiva até mesmo no tribunal a gente faz inúmeras vídeos todos os dias isso não é diferente com o processo eleitoral a gente viu isso acontecer no cadastro de eleitores a gente tinha um cadastro de eleitores que era praticamente manual que você tinha que fazer seu cadastro lá presencialmente nos catórios eleitorais e por conta a gente já tinha esse trabalho a gente já vinha evoluindo mas isso acelerou de uma forma muito rápida por conta da pandemia que nos obrigou a implementar o que a gente já estava pensando em menos de 20 dias e a gente atendeu o ajudo de eleitoral no Brasil atendeu mais de um milhão de eleitores totalmente pela internet de forma segura transparente e acessível e isso também não é diferente para a urna eletrônica a urna eletrônica e o processo eu não costumo dizer só a urna eletrônica porque a gente a ministra Carmen costumava dizer que as pessoas acham que a eleição é só tirar a urna do armário e botar na mesa e o cara chega lá e está pronto não é um processo enorme que tem por trás disso de votação então não é só a urna eletrônica o processo eleitoral informatizado ele é gigantesco e ele foi foi construído lá em 95 no início 95 pensando no que tinha a gente olha a urna e acha que ele não evoluiu nada de lá para cá e realmente a urna parece a mesma né mas a tecnologia por baixo a segurança do processo a cada ano que passa evolui e é aprimorado mas é claro que a gente concorda com essa ideia de que ela precisa o processo eletral precisa evoluir já nessa fase porque as pessoas já estão precisando de novas tecnologias a gente por que não votar pelo telefone pela internet né e isso isso é um sonho nosso a gente luta e busca isso constantemente né existem algumas barreiras que precisam ser vencidas principalmente a barreira cultural das pessoas porque tecnologicamente a gente tem existe tecnologia para fazer o voto pelo celular sem sombra de dúvida mas e como as pessoas vão tratar isso como eles vão votar então e isso é um pouco complexo o sistema eletrobrasileiro é muito complexo mas existem soluções existem possibilidades e a gente está evoluindo sim nesse caminho de ter um novo sistema de votação cada vez mais que atenda as necessidades do cidadão da população que já vem crescendo os jovens de hoje já não usam mais o teclado como é da urna eletrônica já querem um teletouch já querem um celular já querem algo mais mais dinâmico então isso a gente precisa evoluir sem dúvida a justiça eleitoral precisa evoluir nesse sentido e ao mesmo tempo sim não desculpa eu falei só queria colocar um ponto em relação a isso não sei se o Vandeninho já terminou não pode ficar à vontade a preocupação em relação à questão da votação no celular do meu modo de ver é muito mais além da questão tecnológica de segurança do voto em si é a questão da liberdade do voto como que você conseguiria garantir que essa pessoa está votando sem alguém do lado olhando e dizendo em quem ela tem que votar é uma preocupação grande em relação a isso e é perfeito isso que o senhor está trazendo era justamente nesse sentido porque que isso tem a ver com informação desinformação e comportamento talvez não sei se o senhor queira falar ou também ou o próprio doutor Advardes também pode colaborar aqui com a gente nessa reflexão porque se essa pode ser uma tendência tecnológica porque a gente vê que as coisas elas vão acontecendo claro que por uma demanda da sociedade mas pegando o gancho nisso que o doutor Valdemir falou que as novas gerações já vem com esse com essa mentalidade quanto mais a gente precisa investir e investir maciçamente nessa educação nessa educação digital também para a sociedade que vai votar daqui a pouquinho e isso tem tudo a ver também com o nível de desinformação que a gente tem hoje e com a capacidade de discernimento que a gente tem hoje também em relação inclusive às notícias que a gente tem será que a gente vai estar apto a no futuro breve inclusive ter a responsabilidade de votar ali sem o mesário que está verificando porque será que essa é uma tendência eu estou colocando algumas questões de futuro mas só para trazer ainda mais talvez agonia para a gente do que a gente tem hoje e talvez os desafios que nós precisamos ultrapassar no sentido dessa conscientização eu lembro aqui que vira e mexe aparece aqui na nossa conversa o Yuval Harari o historiador e pensador israelense falando no Homo Sapiens no Homo Deus que para cada dólar investido em tecnologia a gente precisaria investir esse mesmo dólar em consciência da população que é quem vai usar a tecnologia e às vezes eu tenho a sensação que no Brasil a gente está muito distante disso como é que vocês veem essa questão talvez primeiro o doutor Álvaro depois o doutor Advardes eu concordo plenamente se a gente não tiver uma população bem consciente da utilização que pode ter na internet a gente está já foi falado aqui várias vezes no território perigoso a internet surgiu na minha vida no momento em que meus filhos estavam dando seus primeiros passos escolares e tal e era tudo aquilo controle do pai aquela preocupação sobre o que o filho pode acessar o que não pode acessar na internet eu sempre fui meio liberal deixei isso meio assim já ia acompanhando para ver até para ver qual era o interesse deles alguma coisa assim mas nunca numa postura assim de procurar proibir ou restringir isso ou aquilo mas eu acho que é por aí eu acho que a gente precisa investir muito em educação em conscientização para que as pessoas tenham utilizem essa ferramenta da melhor forma possível eu sou do tempo antes de Google a gente tinha que quando tinha que pesquisar alguma jurisprudência alguma orientação doutrinária tinha que pegar aquelas coleções de centenas de livros e folheando os índices para encontrar alguma decisão favorável hoje em dia é muito fácil até o Ariel falou é difícil checar muitas notícias mas às vezes com um mínimo de assim de uma mínima bugada como a gente fala já é possível identificar uma notícia falsa na eleição no passado recebi de um parente uma informação uma notícia de um grupo de assentados do MST que estavam vendendo tartarugas não sei aonde e tal falei eu trabalho há tanto tempo com isso acompanho a reforma agrária no Brasil nunca ouvi essa denúncia nunca chegou para o Ministério Federal como pode uma coisa dessas na mesma hora que eu joguei lá já tinha uma agência de checagem comprovada aquela informação de que as fotos eram do Peru não sei aonde que não tinha nada a ver com o Brasil então assim são coisas fáceis até de você comprovar com certeza e isso é cotidiano a gente brinca em questões cotidianas mas isso desenha muito bem o que a gente tem em nível mais importante por exemplo eleições isso aconteceu até no próprio grupo tem um grupo de vizinhas aqui que também vira e mexe manda a notícia link falso eu como jornalista já bato o olho e falo gente isso aqui é falso e aí você até causa um constrangimento mas que talvez seja um constrangimento positivo porque se traz esse assunto para todos os grupos que você esteja claro que com muita elegância com muita delicadeza mas para mostrar como isso é de relevância qualquer coisa que você encaminha é complicado e aí eu pergunto para o doutor Adivardes Vinhal sendo inclusive especialista em direito eleitoral também correndo atrás dessa questão doutor Adivardes você acha que a gente precisa investir em que? voltando também para essa questão da liberdade de expressão se a gente tem como sociedade pouca consciência vamos colocar assim do que a gente compartilha hoje como sociedade pouca consciência do que está circulando a gente fica mais suscetível em relação a regulamentação que pode até cercear a nossa liberdade de expressão qual é a relação de uma coisa com a outra e qual é a reflexão que a gente tem que fazer em relação a esse assunto na sua opinião? Absolutamente absolutamente suscetível tanto é que tem os projetos de leis não diria casuístico mas ao mesmo tempo em que surge essa grande discussão sobre a disseminação dessas informações da forma como está a grande questão é o avanço da tecnologia eu acho que ele em alguns aspectos não pode e não irá superar o fundamento cultural da humanidade em si por que que eu digo isso? posso ter um posicionamento até um pouco mais arcaico em relação a por exemplo o doutor Valdemir falou votar pelo celular não me parece muito não sei não me parece muito próximo essa ideia por que? não seja boa é boa é ótima só que veja só com isso daí a gente se distancia cada vez mais das instituições o que que gera o respeito do cidadão à lei são as instituições se você não vai num tribunal despachar com magistrado se você não vai num tribunal fazer sua sustentação oral se você não sabe onde é que está o seu processo pois não tem mais o tribunal o prédio físico em si qual é o temor para cumprir a lei que o cidadão vai ter? penso dessa forma penso que ainda num futuro próximo não sei se votaríamos pelo celular mas veja olha só um exemplo bem bacana que eu vivenciei numa eleição bacana não estou dizendo assim foi bizarro mas olha um candidato separou lá em um determinado distrito do município tem um município no Pará que é São Félix do Xingu que eu fiz a eleição eu toquei quatro eleições lá é um salvo engano o quinto maior município do mundo tem distrito que dista da sede do município doutor Alvaro 650 quilômetros uau né então em algum desses distritos aconteceu isso eu vi e comprovei não é folclore nem fake news um candidato reteve os títulos de eleitor dos seus eleitores e só os entregou depois que eles vieram com o comprovante de votação falou vou ter em você e foi recebendo o título mais 50 reais pela votação é a corrupção eleitoral da forma mais crua mais direta que você pode encontrar então imagina a pessoa votando podendo votar pelo celular dela você acha que não vai ter esse mesmo tipo de coação ou você acha por exemplo que boa parte da população não vai pensar que esse tipo de votação não é sério não é legal do que com a urna eletrônica a pessoa ir até o local da urna ver a justiça eleitoral lá presente o mesário o fiscal ver a urna ali e sabendo que ela vai assinar no livrinho de votação ou por digital e digitar e sabendo para onde que está indo o voto dela é uma ruptura cultural que ainda não vejo no futuro próximo não adoro adoro esse momento em que a gente traz aí realidades eu gostei muito do que você falou doutora Edvardes quero jogar a bola para o Ariel Kogan não sei se o Ariel concorda muito com você quero saber a gente ter essa visão que é muito é muito importante e esse para mim inclusive é o real debate quando a gente coloca realidades que são verdadeiras e elas são colocadas em confronto para quê? para a gente avançar eu ouso dizer talvez até no final aqui no encerramento que o Luciano Santos vai poder amarrar melhor para a gente eu ouso dizer que a gente está lançando questões nesse debate aqui do Tocantins que vão ser discussões que vão ser importantíssimas daqui talvez alguns anos o Luciano vai falar isso para a gente mas antes eu quero trazer o Ariel talvez não sei se rebatendo ou fazendo aqui uma reflexão em cima do que traz para a gente o doutor Edvardes Ariel então a gente fez uma viagem há cinco anos há cinco ou seis anos eu era diretor de um outro instituto de uma outra organização que é a Open Knowledge Brasil que é uma organização que tem sede em vários países do mundo é uma organização internacional que foi criada na Inglaterra mas tem um capítulo brasileiro de diretor durante dois anos e na época a gente fez uma viagem para a Estônia e foi muito legal porque foi a W3C que fez a ponte que é o comitê gestor de internet aqui no Brasil então a gente foi recebido práticas não foi recebido por primeiro ministro mas praticamente por todas as altas autoridades do país e fomos apresentados por a tecnologia que a Estônia tem implementado em relação a dentre outras coisas ao voto virtual e eu tendo a concordar com parte da ideia que foi colocada mas eles falam na Estônia uma questão que eu achei extremamente interessante a Estônia é um país que sempre foi invadido então se não era pela Rússia era pela ex-União Soviética pela Polônia teve várias invasões ali e o que eles dizem é o seguinte a única possibilidade que esse país tem para criar a sua própria identidade é criar essa identidade no ambiente virtual por meio a mais uma invasão então a Estônia decide implementar toda a sua estratégia no ambiente digital há mais ou menos uns 15 anos no início no evento da internet desse mundo que a gente conhece e hoje é o laboratório da União Europeia em relação à participação online cidadania online todas as pessoas têm seu cartão têm já dentro do seu celular praticamente tudo que precisam para ser um cidadão 2.0 então assim vai no médico através do celular a receita com a farmácia entra no ônibus na capital no caso de Itália o transporte público é gratuito mas todo mundo utiliza ou o celular ou esse cartão e o próprio cartão tem um dispositivo que você conecta no computador que é para votar para votação e é muito interessante primeiro porque não é obrigatório o voto mas tem uma porcentagem altíssima altíssima da população que vota então aí você tem um ponto que é relevante porque se a tese é que as pessoas acreditariam menos nas instituições se instanciando fisicamente isso não aconteceu na Estônia inclusive vem aumentando ano a ano o número de pessoas que votam numa eleição que não é obrigatória numa votação que não é obrigatória e obviamente facilitou a vida de muitíssima muitíssima gente muitas pessoas da Estônia a participarem do próprio processo eleitoral que talvez não participariam sejam idosos sejam pessoas em alguma situação mais delicada que talvez numa tendo que ir até se deslocar até a escola ou a urna talvez não participaria e sendo no ambiente virtual elas participam então e além disso permite alguns mecanismos de participação direta entre eleições que também são bastante interessantes para trazer o eleitoral para discussões relevantes para o país então assim salvando as diferenças que Estônia é um país muito pequeno com uma outra cultura uma outra idiosincrasia e tudo mais eu só queria fazer esse contraponto porque eu da mesma forma que a gente está se acostumando e vem se acostumando a lidar com dois planos o plano físico e o plano virtual em várias áreas da sociedade economia cultura a gente precisa aprender a lidar com a política também no ambiente virtual então talvez a última barreira nessa disputa pelo ambiente físico no ambiente virtual seja a política mas a gente vai ter que aprender a lidar no ambiente virtual com uma política mais saudável que advogue pelo interesse público e tudo mais até porque o assunto que a gente está colocando aqui que é a desinformação acelerada por tecnologia a integridade do próprio processo eleitoral tem muito a ver com a participação pública com a participação política no ambiente virtual como as pessoas se relacionam no ambiente virtual nesse contexto de participação política então só queria trazer esse contraponto porque eu acredito que é possível sim fortalecer as instituições mesmo no ambiente virtual muito bom é um outro ponto que eu acho que é muito complementar na verdade porque a gente tem uma realidade do Brasil que ela é muito desafiadora e ela acho que traz essa inquietação também pra gente eu quero pra gente já ir se encaminhando pro fim dessa conversa absolutamente inspiradora com os nossos enfim debatedores de Tocantins eu quero chamar o doutor Francisco Cardoso tá indo aqui com a gente Tô na área Oba eu quero fazer uma última pergunta pro senhor doutor Francisco diante do que a gente colocou aqui também me veio uma inquietação que eu não sei se eu tô correta na minha reflexão ou não eu deixo aqui a sua aberta a sua opinião diante do que falou próprio doutor Edvardes talvez em contraposição aqui o Ariel trazendo uma outra realidade europeia mas que talvez de alguma maneira ela possa ser transposta ele traz aqui essa questão pra gente da enfim da força vamos dizer do digital e da instituição no digital talvez um caminho inclusive pra gente debater essa questão de fake news de informação eleições e tudo mais seria um fortalecimento talvez municipal a gente falou aqui o senhor falou aqui também da importância das eleições municipais talvez um fortalecimento dos distritos inclusive da força da justiça eleitoral dos municípios isso possa ser um caminho inclusive pra uma orientação melhor ou não isso é inviável como é que o senhor vê essa questão talvez de um fortalecimento municipal na própria política pra que a gente tenha não controle acho que a palavra controle ela é errada mas uma regulamentação maior um olhar maior uma autonomia maior pro município no sentido político mesmo existe alguma possibilidade disso poderia ser um caminho ou não isso seria inviável Petra nós estamos encaminhando pro final do exemplo né sim e provavelmente é a última vez que eu vou falar porque eu disse que ia ficar assistindo e você falou que me trazia pro debate você tá me trazendo e acredito que é a minha última oportunidade então eu vou responder essa pergunta sua ela é bem complexa inclusive passa pelo processo legislativo né pra poder fazer isso funcionar no nosso país e isso é uma questão muito complexa cultural e eu queria dizer pra você na minha palavra final responder não vou pedir da sua da sua pergunta mas eu acho que eu vou falar aqui vai vai abranger isso e de uma maneira até um pouco mais ampla porque eu não quero perder a oportunidade de dizer que esse evento superou as minhas ai doutor Francisco caiu vamos colocá-lo de novo vou esperar não vou nem passar bola pra ninguém ver se ele consegue conectar de novo será que ele viu que ele caiu tem alguém aí do suporte do TRE que possa dar uma força também pra gente vamos ver se ele volta aqui nesse meio tempo voltou voltou estou te ouvindo super bem caiu a conexão aqui Pedro então pra não tomar muito tempo fica tranquilo fica tranquilo muito importante não tenha pressa não é muito importante essa sua visão acho super importante tá eu quero dizer assim que o evento superou muito as minhas expectativas eu esperava uma coisa boa de qualidade pelo que a gente aprendeu e conheceu com o Márcio pelo que a gente sabe das instituições que estão participando dos parceiros mas superou muito altíssimo nível aprendemos muito parabéns a você Petra pela simpatia pela leveza esse altíssimo nível se dá muito em razão da sua competência nessa condução na concatenação dos assuntos pela experiência que você tem de estar conduzindo esses assuntos em outros tribunais acaba aprendendo muito e eu sei que você faz a pergunta já sabendo as respostas pelo jeito que você fez da sua tranquilidade aquele que você tem visto nos eventos que tem sido feitos eu agradeço muito aí ao Instituto de Tecnologia e Equidade Ariel ao Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral do Luciano a Agência Lupa a doutora Natália que foi a mulher que falou por último exatamente porque é mais importante nós temos essa bandeira de fortalecer encoderar a participação da mulher na política e em tudo eu acho que a gente vai melhorar muito se nós deixarmos vocês tomarem conta porque já mostramos que não temos a capacidade que vocês têm então Natália não foi por acaso que você ficou por último foi exatamente para pegar tudo e quem fala por último segundo o ministro Barroso sempre tem mais vantagem por isso foi uma cortesia nesse caso ficar por último foi uma cortesia tá bom quero agradecer muito aí ao doutor Álvaro Manzano os grandes orgulhos que nós temos no Tocantins os grandes valores que nós temos aqui no nosso estado sempre presente experiência gigante na justiça eleitoral contribui bastante o Ministério Público realmente é um parceiro é uma instituição assim que é muito importante nesse processo aí uma instituição que tem muita qualidade muita credibilidade e ajuda muito a gente a avançar a justiça eleitoral precisa muito desse parceiro doutor Edvardes aí que trouxe a missão assim pra gente de história do direito eleitoral de conhecimento da vivência prática que eu também valorizo muito como a Petra falou então assim a brilhante participação de todos que falaram o Valdir Júnior nosso secretário de TI aqui um dos mais brilhantes servidores que nós temos na justiça eleitoral e inclusive em relação à inovação nós estamos sim pensando nisso sempre né e o Valdir Júnior é um dos representantes da justiça eleitoral nacional nosso tribunal foi reconhecido a gente é muito orgulhoso disso como sendo um dos servidores que vai pensar essas inovações junto com mais outros quatro servidores da justiça eleitoral no Brasil então do que foi dito e nesses pontos que eu vou abordar aqui ele vai responder a pergunta da Petra e pegando um pouco dos aprendizados em relação a que foi falado também mas muito pouco né muito resumido porque foi falado muitas coisas ricas e densas então eu tomaria muito tempo pra discorrer sobre o que foi aprendido pelos colegas que contribuíram aí nesse debate mas eu acho que a gente tem que superar de vez por todas essa síndrome do vira-lata aí porque nós temos um sistema excepcional de rotação um sistema que era pro Brasil se orgulhar e vender isso como nossa capacidade intelectual nossa capacidade de trabalho e muitas vezes muitas pessoas e autoridades descredibilizam uma coisa que era pra valorizar o nosso país então a gente tem que superar e nós somos bons em outras coisas né tipo vacinação em massa o Brasil é um dos exemplos então nós temos o nosso sistema bancário nós temos várias coisas boas que o país produz que o brasileiro faz com muita capacidade e a gente acaba por essa síndrome primeira coisa que fala ah não tem nos Estados Unidos não tem então não é bom eu acho que isso já já devia ter passado há muito tempo isso né eu acho que a gente tem que superar isso a credibilidade da justiça eleitoral como foi falado por vocês eu fiquei muito feliz pela impressão que vocês têm da justiça eleitoral todos os atores que falaram aqui são de ramos diferentes de instituições diferentes atuam de maneira diferente com a justiça eleitoral e fizeram testemunho do quanto se pode confiar na justiça eleitoral então essa credibilidade ela nos legitima como um dos protagonistas nesse combate à desinformação e tanto que o TSE está fazendo campanhas nacionais sobre esse combate à desinformação não voltado só para o processo político em geral porque ele é nefasto em todo lugar e é uma propaganda muito bem feita inclusive em relação ao coronavírus tem uma das propagandas que aborda e mostra lá uma senhora que no estado de São Paulo está agredida e morta inclusive por uma notícia falsa está na campanha do TSE sobre desinformação então essa campanha de desinformação do TSE ela foi além da questão só eleitoral e eu acho que a nossa credibilidade realmente nos legitima e a gente tem que encampar isso sim para poder a bem do país a bem de todas as instituições do funcionamento do nosso país a gente tem que amadurecer essa regulamentação o doutor Álvaro falou o doutor Elivade também comentou foi comentado aí em relação a fake news porque existe um limite aí um limite muito perigoso em relação a você tirar a liberdade de expressão o que é liberdade de expressão o que é crime então é uma matéria difícil e complexa de se conceituar e portanto é difícil também de você configurar ali que houve um crime o que aqui não é fake news não é fácil então acho que a gente tem que começar agora que está sendo enfrentado tem esse projeto polêmico aí a gente precisa amadurecer ele ele já foi bastante enxugado né ele foi enxugado para poder tirar as coisas que não tinha consenso que andavam longe já fez bem de enxugado é uma melhorada mas é um perigo também mas é necessário então eu acho que além de amadurecer a regulamentação mais importante do que isso até como a Natália falou muito bem priorizar o processo educacional é lento? é lento mas não existe outro caminho e aí é no país inteiro em todos os campos é priorizar o processo educacional do nosso povo e esse processo de educação midiática ele é mais novo é mais difícil ele não se ensina na escola também é precisão avançar e a justiça eleitoral ela trabalha na perspectiva da propriedade da lealdade com o cidadão da boa fé e eu acho que tem que ser assim nós sabemos nós temos aqui um sistema de gestão da qualidade especificamente no nosso tribunal eleitoral aqui do Estacantins e a gente avalia todos os processos para se fazer uma eleição são 21 processos separados que é avaliado do início ao fim e reavaliado a cada eleição o que pode melhorar ali para garantir um bom atendimento ao cidadão para garantir celeridade para garantir transparência em todos os pontos e com a contribuição dos eleitores que nós fazemos pesquisa no dia da eleição para saber qual a opinião dele sobre vários quesitos então a gente atua ouvindo o nosso cliente e os servidores nossos quando termina a eleição os que estão no comando nos cartórios se reúnem todos em palmas para fazer esse retrato do que aconteceu e que ainda podemos melhorar na próxima então a gente trabalha com essa seriedade para poder fazer o melhor possível para fortalecer a gente perdeu o contato perdemos o contato do doutor Francisco sim ele caiu caiu bom se ele voltar a gente termina aqui as palavras dele mas muito muito profundo muito legal o que ele traz aqui para a gente inclusive vou só fazer menção aqui já que a gente está se encaminhando para o final vou passar a bola para o Luciano fazer algumas considerações finais para a gente mas aqui no chat eu vejo aqui inclusive que tem uma aqui um comentário do Eduardo Azevedo falando que está aqui no chat está participando aqui com a gente também uma jornalista a Glees Nascimento referência oi? voltou doutor? voltei só quero fazer uma frasezinha final aqui doutor antes de você terminar só fazendo aqui a alusão no nosso chat o Eduardo Azevedo presidente a uma jornalista que está aqui a Glees Nascimento que é referência pesquisadora tocantinense referência nessa área de fake news e desinformação ele diz aqui que é fã então eu agradeço também falando aqui da Glees Nascimento que está aqui com a gente todos os participantes aqui que enriqueceram e tanto nosso debate muito legal também entrar em contato com outros jornalistas que estão fazendo esse trabalho interessante e profundo e importante no nosso país devolvo a palavra para o senhor doutor Francisco tá bom obrigado e obrigado também a Glees por estar prestigiando o evento realmente é uma profissional referência no nosso estado aqui do tocantins e a gente conta com a parceria dela também nesse trabalho importante de combate à desinformação no nosso estado então seguindo o que eu estava falando Peter tudo esse trabalho que é feito para melhorar e nós já sabemos nós estamos conscientes na justiça eleitoral da nossa idoneidade da idoneidade do sistema eleitoral então nós devemos aprimorar estamos fazendo isso devemos inovar mas as nossas ações tem que olhar para frente nós temos que olhar para frente então não podemos ter pautado só por ações negativas que elas sirvam de lições que elas nos mostrem alguns erros que a gente pode ter cometido para não cometer de novo que a gente preserva a segurança ou cria uma blindagem quanto a atuações negativas né maliciosas vamos dizer assim mas que isso não paute a nossa conduta a nossa conduta tem que ser do bem tem que ser da honestidade e pensar as coisas novas que podem ser implementadas e que podem ser melhoradas é como o doutor Edivar tem um pensamento que ele falou aí já um pouco diferente do Ariel em relação a votar no celular né o debate aqui não é oportuno não é a hora mas a gente já vê que para avançar precisa quebrar barreiras precisa quebrar algumas coisas culturais e tem muita pertinência essa preocupação o doutor Álvaro também falou em relação a pressão que tem na votação né mas a gente precisa a gente vai ter que avançar não sei se vai ser um ano dois, dez, cem um século aí né no caso mas o nosso processo civilizatório cultural educacional nós temos que avançar e vencer a cultura da desonestidade porque no Brasil e nas nossas instituições a gente estou falando na instituição qualquer uma empresa qualquer empresa que está trabalhando você está trabalhando ali você precisa criar uma portaria para evitar que tenha um comportamento errado do servidor você precisa criar um outro decreto porque senão o fornecedor vai burlar e aí vai trazer prejuízo para a administração e a gente está vendo muito isso aí infelizmente na pandemia de alguns fornecedores realmente desonestos tirando proveito colocando sobrepreço e deixando o gestor público em situação difícil então isso é de todo lado e as pessoas acham que a desonestidade está no gestor público está no político não está na sociedade os políticos são representantes da nossa sociedade eles espelham a nossa sociedade então e a solução está na política não existe uma solução fora da política então é preciso na verdade como sociedade e nesse processo de avanço de evolução na civilização nossa a gente precisa vencer essa cultura da desonestidade fazer as coisas para acontecer sem ficar fechando o porto contra os desonestes vamos arrumar os medicamentos vamos dizer assim os remédios as prevenções para pegar quem é desonesta e isso sempre vai existir não estou dizendo para abandonar isso e nem ser ingênuo não mas a gente precisa ter uma veia positiva otimista que as coisas vão acontecer e as pessoas boas tem que ter espaço porque muito gestor público precisa fazer coisa boa e não faz falta de coragem tem medo de fazer e ser penalizado embora houve uma alteração na legislação que deu um certo amparo para aquele gestor que é correto que é honesto mas não é fácil então vamos quebrar essa cultura de desonestidade que eu acho que nosso país vai avançar muito mais rápido e vamos arrumar outros remédios para essas pressões para outras coisas que às vezes impede o custo-benefício ele nunca vai ser um consenso se a gente deve avançar ou não não vai ser consensual mas a gente só vai avançar quebrando barreiras históricas em relação ao nosso comportamento mudando a nossa cultura e cultura quem faz somos nós com o nosso comportamento a começar pelos casos mais elevados então ele tem que dar o exemplo na conduta na postura e fazer somente aquilo que ele não fazer com ninguém aquilo que ele não quer que faça com ele mesmo eu acho que a partir dessa premissa ter mais empatia eu acho que esse é um caminho que vai chegar lá no município que a pessoa pergunta com toda essa postura com certeza lá a instituição vai funcionar bem e tudo vai ser bem melhor e a gente vai progredir mais tá certo? eu não quero alongar mais exatamente para dar espaço aos outros porque tem muito mais contribuição a fazer muito mais conteúdo para contribuir e eu só sei que esse evento a democracia agradece por esse tipo de evento e por ter pessoas tão relevantes que dedicaram seu tempo para a gente contribuir com a gente fico muito grato com os colegas que estão participando aos nossos servidores obrigado por estar junto aqui e acabando esse evento com certeza teremos ações e vamos aplicar esse conhecimento dentro da nossa instituição para a gente continuar evoluindo e crescendo muito obrigado e obrigado a todos esse é o doutor Francisco Cardoso diretor-geral do TRE Tocantins para a gente justamente finalizar eu acredito até são duas horas né doutor de evento a gente está fazendo duas horas de evento em cada estado e duas horas é muito tempo tem sido pouco e justamente acho que a característica principal desse encontro aqui de Tocantins que eu gosto muito é de lançar olhares desafios e o futuro né porque é isso a gente está vivendo o futuro agora então foi um nível de inteligência de articulação de pontos e contrapontos realmente ímpar eu fico muito feliz você falou aqui dessa coisa de sair dessa cultura que a gente tem de próprio desprestígio uma coisa só interessante muito rápida que eu tenho feito até nas redes sociais tenho mostrado muito ou tento de alguma maneira humildemente mostrar como qualquer ato que a gente tenha qualquer postagem às vezes de instagram que a gente tenha é uma forma política qualquer atitude que a gente tenha com um funcionário com o nosso eu sou chefe de um escritório qualquer atitude que eu tenha é uma atitude política aqui eu vi a jornalista Gina falando aqui deixa eu até pegar aqui a mensagem dela que eu gostei muito aqui eu não estou conseguindo abrir o chat eu vou conseguir mas falando que jornalistas estão fazendo um trabalho aqui em Tocantins deixa eu ver aqui voluntário de aferição das informações aqui a Glees Nascimento falou que eles têm um grupo de checagem de informação durante esse período de pandemia são jornalistas voluntários que dão o seu tempo para desmentir desinformação então isso é política não é pelo voluntariado por eu só querer transformar o mundo eu não quero transformar o mundo eu quero transformar a minha realidade pequena ali o que eu posso fazer isso é política e aí a gente vai talvez de uma maneira muito humilde transformando de verdade o nosso país com o que está com o que é disponível ali nas nossas mãos eu fico realmente muito feliz com a qualidade desse debate passo a bola para o Luciano Santos para fazer o encerramento aqui uma reflexão a respeito do que a gente trouxe Luciano realmente Tocantins trouxe para a gente questões muito importantes para mim esse fascínio pela política do dia a dia é o que precisa ser retomado ou talvez reconstruído para que a gente mude esse cenário de tanto descrédito que a gente tem e por isso que a desinformação ela é campo fértil para a gente hoje na política com certeza a fala do doutor Francisco é importante porque é isso que a gente sempre debate parece que a corrupção está sempre no outro ninguém vê o erro que comete e a forma como você pode mudar a cultura essa cultura da corrupção a lei de Gerson de levar vantagem todo mundo ao final quer levar vantagem então mudar essa cultura que eu acho que é o grande desafio que a gente tem do ponto de vista de educação ainda em relação a tecnologia eu queria só fazer esse fechamento de dizer que acho que a pandemia acabou trazendo para a gente a necessidade de utilizar a tecnologia e evitar coisas que a gente fazia viagens eu vejo as sessões do congresso hoje e a facilidade que você tem tem outros problemas na concentração do poder tem questões que precisam ser resolvidas mas a tecnologia está trazendo algumas soluções que a gente normalmente não faria eu fico pensando a gente como fez na lei da ficha limpa coletar um milhão e seiscentas mil assinaturas físicas no papel são coisas que já não existem mais e o congresso ainda tem dificuldade de aprovar a recepção de assinaturas digitais para projetos de iniciativa popular então a gente tem aí transformações que a gente tem que fazer mas acho que efetivamente esse é o caminho penso também voto em trânsito não tem por que eu não poder votar para o presidente da república em qualquer cidade que eu tiver no Brasil então acho que tem coisas que a gente pode fazer para melhorar a participação do cidadão Ariel citou o exemplo que não diminui com a tecnologia muito pelo contrário a gente tem possibilidade de participar ainda muito mais então é um evento maravilhoso tanto que a gente não consegue nem terminar porque não é só quantidade mas é a qualidade e efetivamente muito bom parabéns a todos parabéns ao Tocantins e acho que nós vamos aí ter com certeza um dos melhores eventos aí da nossa jornada com certeza obrigada Luciano muito obrigada Luciano Santos do movimento de combate à corrupção eleitoral e também assim esse desejo inclusive da gente continuar esse debate eu particularmente como jornalista mediadora aqui eu sempre tenho falado isso aqui com os organizadores eu acho que é uma grande inspiração para que a gente tenha talvez um debate nacional junte forças dos TRS contamos com o TRE de Tocantins para que a gente tenha e a OAB também de Tocantins para que a gente possa fortalecer as instituições se fortalecer como como país eu aqui em São Paulo tão distante de Tocantins me sinto lisonjeada em poder sorver da inteligência de vocês que vocês trouxeram aqui para essa manhã com a gente realmente é inspirador porque a gente sai do encontro com a eu não sei vocês mas a gente sai do encontro com a sensação de que de verdade eu posso transformar a gente pode transformar com as nossas atitudes do ponto político em que eu me encontro eu tenho a capacidade de transformar e fazer melhor então é assim que eu quero encerrar esse encontro só quero pedir se vocês puderem todos os participantes aqui desse encontro de hoje a gente bateu até 111 participantes agora a gente está em 102 abrirem a câmera todo mundo que estiver aqui assistindo eu abri sua câmera se estava só ouvindo em determinado momento eu abri a câmera para que a gente possa fazer um print uma foto de todo mundo que está aqui assistindo esse encontro com Tocantins quero agradecer imensamente como já fiz aqui o doutor Francisco Cardoso diretor-geral do TRE Tocantins também o doutor Valdemir Borges Jr secretário de tecnologia da informação do TRE Tocantins com colocações importantíssimas que adicionaram muito inclusive a reflexões que a gente teve em outros encontros também o doutor Álvaro Manzano procurador regional eleitoral de Tocantins o doutor Advaro Desvinhal advogado diretor tesoureiro da OAB Tocantins com especialidade em direito eleitoral agradecer também a agência Lupa agradecer o ITE agradecer o movimento de combate à corrupção eleitoral passar a palavra para o Douglas que vai falar um pouquinho para vocês também a respeito da oficina a gente segue com o evento aqui nessa tarde para continuar falando sobre desinformação e consciência no nosso país não é isso Douglas? É isso Petra obrigado a todos vocês aqui presentes agradecendo estendendo os agradecimentos a você Petra mais uma vez por estar conectada conosco atendendo ao pedido de mediar esse talk show e tantos outros que a gente já fez e os próximos que virão muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês eu não posso deixar de agradecer também a presença da equipe da assessoria de comunicação do TRE Tocantins aí por meio da Paula Bittencourt do Maurílio Hoffman que nos ajudaram a promover esse evento então acho que esse evento só foi possível porque temos aí essa galera que cria essa base para que todos nós possamos estar conectados aqui para discutir um assunto tão importante quanto desinformação no período eleitoral lembrando que a gente tem uma pesquisa de satisfação aqui a Elza vai recolocar aqui o link para vocês eu preciso é importante que antes de vocês se desconectarem vocês respondam essa pesquisa de satisfação porque é uma forma que a gente tem de ter um feedback de vocês com relação a nossa programação até para melhorar enfim se for o caso e também é a maneira pelo qual a gente certifica a presença de vocês então a gente vai encaminhar essa pesquisa para a comunicação do TRE para a Paulinha então a forma que a gente tem de certificar vocês o TRE tem na verdade é por meio do preenchimento dessa pesquisa de satisfação lembrando que as duas da tarde a gente tem a oficina da Lupa eu também já coloquei aqui o link duas horas da tarde horário de Brasília para quem estiver em outro estado com fuso diferente são duas horas de evento lembrando que a oficina da Lupa que tem duração de quatro cinco seis até oito horas de duração a gente teve que fazer um pocket aí para caber em duas horas online mas nessas duas horas a gente consegue dar uma pincelada com algumas ferramentas de checagem algumas questões conceituais no que diz respeito a metodologia do trabalho da Lupa e a gente espera todos vocês muito obrigado pela presença obrigado por nos receber nessa manhã e até a próxima a gente se encontra em breve axé até mais a gente se encontra